Ok, então boa tarde a todos. Aquilo que eu tinha pensado para hoje era resolvermos a prova individual presencial avaliação final de engenharia informática e sistemas de informação web e matrimédia que ocorreu na primeira metade do semestre. Ok? Parece que vos veio? Sim. Então, se calhar vamos seguir as várias perguntas de cima a baixo e vemos até onde é que vamos, ok? Perfeito. Tipicamente as provas individuais presenciais, a avaliação final tem o mesmo enunciado mas uma parte das perguntas é para a PIPE e as perguntas na sua totalidade são para a avaliação final. Tenho que estar com atenção a isso quando lerem o enunciado. Depois, em relação aqui a estas primeiras expressões, aqui estão reproduzidos somatórios com os quais nós lidámos ao longo do semestre vezes sem conta, não é? Portanto, no primeiro, nos dois últimos aliás, vocês veem a soma dos primeiros n ou n-1 inteiros e que é aquela soma que nós resolvíamos sempre com aquele triângulo de Gauss, ok? Portanto, a única diferença que existe entre esta e esta é que esta termina em n e esta termina em n-1. Portanto, aqui surge n e n-1. É muito fácil de vocês se lembrarem porque quando eu somo todos os valores de 1 até um limite, o resultado é esse limite vezes esse limite mais 1 a dividir por 2, ok? Portanto, este limite que é n vezes o limite mais 1 a dividir por 2, ok? Aqui em cima o limite é n-1 e, portanto, é n-1 vezes o limite mais 1. n-1 mais 1 dá n a dividir por 2, está bem? Esta é talvez um bocadinho menos conhecida, mas o que nos diz é que a soma dos primeiros potências de 2 dá a potência de 2 a seguir à última que nós somamos menos 1. Portanto, se nós somarmos 1 com 2 com 4 dá 7, que não é 8 porque lhe falta 1, ok? Se nós somássemos mais o 8 dava 15, que não é 16 porque lhe falta 1. E assim sucessivamente, está bem? Portanto, se nós chegarmos até n-1 das potências que somamos, então o resultado será a potência seguida, que se fio 2 contado é n, menos 1. Isto também é muito fácil de ver se vocês desenharem uma árvore binária. Perfeito. Então, questão 1. Vamos discutir aqui um bocadinho o que esta questão diz. Considero a seguinte afirmação. É possível implementar uma classe symbol table usando uma árvore de pesquisa binária e recorrendo à pesquisa sequencial sobre essa árvore. O que vocês vêem aqui de correto, incorreto? É possível implementar uma classe symbol table. Estamos a admitir que estamos a disponir uma tabela de symbol. usando uma árvore de pesquisa binária, portanto uma BST, uma Binary Search Tree, ok? Construindo, já estou a responder à pergunta. Uma Binary Search Tree e recorrendo à pesquisa especial sobre essa árvore. Como já começou a fugir a boca para a verdade, vamos seguir para a pergunta. Está aqui em baixo. A que tipo de abstrato de dados se refere à afirmação? Tabela de símbolos. Não há dúvida nenhuma. O tipo de abstrato de dados é, tipicamente, a classe vista do exterior. Ok? Portanto, a interface que a classe disponibiliza corresponde a quê? A uma abstração a qual nós chamamos de tabela de símbolos. O que é que é isso? Uma tabela de símbolos. Uma coisa dentro da qual nós podemos guardar pares-chave-valor com algumas características. As chaves não podem ser, não pode haver dois pares-chave-valor com a mesma chave, por exemplo. E na definição que nós demos para as tabelas de símbolos e que usamos nas aulas, não podia haver valores números, ok? Por exemplo, e as operações fornecidas são basicamente inserir um novo pares-chave-valor, ou inserir um pares-chave-valor que se calhar já existe para alterar o valor correspondente daquela chave, remover um pares-chave-valor dado à chave, saber se uma chave existe na tabela, saber quantos pares-chave-valor existem dentro da tabela, saber se ela está vazia, enfim, aquelas operações básicas. Portanto, tabela de símbolos é o nosso tipo abstrato de dados. Estrutura de dados. Estrutura de dados. Estrutura de dados é a binary search tree ou a árvore de pesquisa binária. Como é que nós podemos ver isso facilmente? Uma estrutura de dados é uma forma específica de organizar os dados em memória, tipicamente para suportar como implementação por um tipo abstrato de dados, ok? Portanto, nós vamos organizar os dados em memória de uma determinada forma para conseguirmos mais facilmente implementar ou fornecer as operações que o tipo abstrato é o custo de fornecer. Tabelas de símbolos, como precisam de ter um acesso rápido às chaves, uma das estruturas de dados mais óbvias depois de vocês saberem que elas existem, evidentemente, para as implementarem é justamente as árvores binárias. Porque permitem fazer pesquisas rápidas, etc. Já sabemos, temos quantos problemas, não devemos cuidar, mas é uma forma de organizar os dados. Quem usa as tabelas de símbolos precisa de saber que elas são implementadas como uma árvore de pesquisa binária? Não precisa. Só precisa de saber que elas funcionam e que garantem determinadas características de desempenho. Não precisa de saber a implementação, ok? Portanto, eu podia facilmente mudar de árvores de pesquisa binárias normais para árvores de pesquisa binárias rumbro-negras, ok? Ou para outra estrutura qualquer, desde que fornecesse as mesmas operações, naturalmente, tinha a mesma interface, e desde que garantisse o mesmo tipo de desempenho, evidentemente, ok? Se vocês, ao fizerem uma alteração de uma implementação, e com essa alteração da implementação vierem também alterações às características do desempenho, podem desiludir muitos dos utilizadores da vossa classe, correto? Tem um certo cuidado, certo? Ou seja, aquilo que faz parte da interface de uma classe em Java, na realidade, é as operações suportadas, o que é que elas fazem, portanto, o seu contrato, mas também uma indicação acerca do tipo de desempenho que elas garantem. Está bem? O tipo de desempenho. Imagina tu, eu forneço um sorte. Parte da interface é eu dizer, eu recebo, ou você pode-me passar, arraios de tipos de referência. E eu garanto-lhe que ordeno estes arraios pela sua ordem natural. Eles têm que ser comparáveis. Isto está, é um contrato estabelecido. Agora, para o contrato estar bem estabelecido, tem que dar um bocadinho mais de garantias. E garanto-lhe que o tempo de execução não cresce de uma forma mais rápida do que linha rítmica. Garanto isso, normalmente, através da documentação que eu forneço. Ok? Atenção, a uma parte, a pergunta tem toda a razão de ser, porque as linguagens de programação não suportam diretamente, tipicamente, nenhuma forma de eu indicar quais é que são as características de desempenho. Aliás, a maior parte das vezes nem fornecem nenhum mecanismo para eu dizer quais são as as pré-condições e as pós-condições de um método. São raras as linguagens que suportam isso. Há linguagens como o iPhone, que é uma linguagem muito interessante, em que eu, quando defino um método qualquer, digo também quais é que são as condições que se tem de verificar para este método poder ser invocado, e posso dizer também quais é que são as condições que se vão verificar, garanto eu, quando o método terminar de ser invocado. Ok? Por quê? Porque se eu depois executar o programa, ele vai verificar essas condições em runtime, e se as coisas não se verificarem, tipicamente lançou uma exceção a um mecanismo semelhante, dependendo da linguagem que eu estou a ligar. Ok? Mas em Java nós não temos isto. O melhor que nos podemos aproximar é usar acerções, mas que não dão para características de desempenho. Então como é que eu escrevo as características de desempenho? Tipicamente através de um comentário de documentação, Java doc. Exatamente. Ok? Certo? Perfeito. A afirmação parece-lhe correta? Foi a pergunta para onde eu comecei. Para o algoritmo. Saltei, saltei, exatamente. A que algoritmo se refere à afirmação? Acho que agora a pesquisa de uma parte é mais ou menos óbvia, não é? É a pesquisa sequencial. Para o binary search tree, não, search table. Search tree. Binary search tree. Nós estudamos o trabalho do binary search order table e a sequential. Ok. Quando for surgir isso, aqui está a mistura de sequencial. Certo, certo. Atenção, aquilo que vocês viram em classes fornecidas no github, encontraram lá uma classe que era binary search. Binary search. Order. Order. Ok. Então já agora, pegaste-me isso, diz-me deste nome o que é que corresponde ao que eu vou estar atuado. O que é que é uma order table? É uma tabela que, além de fornecer os métodos, as operações básicas das tabelas decíbulas, fornece mais umas quantas operações. Operações como o mínimo. O que é que é o mínimo? Devolve-me a chave mais pequena da tabela. Não é índice. Não é índice. É a chave mais pequena. De acordo? Portanto, ele guarda para a chave de valor e devolve-me a operação mínima, devolve-me a chave mais pequena que lá estiver guardada. Ok? Não é necessário. É um número inteiro sequer. De acordo? Portanto, esta parte corresponde ao tipo abstrato de dados. Se não tiver mencionado, mais nenhum. Entretanto, por exemplo, neste caso está ali mencionado... Estou-me a referir só ao nome da classe. Estamos a descascar o nome da classe. Sim, sim, sim. Você se percorre? Portanto, esta classe foi fornecida usando uma prática do Java, que é nos nomes, misturar aquilo que diz respeito ao tipo abstrato de dados com aquilo que diz respeito à implementação. Onde é que está a parte da implementação? É o binary search. É o binary search. Nem sequer a implementação completa, pois não. Só nos diz. Que parte da implementação? Onde é que entra aí o algoritmo? O algoritmo. Portanto, isto é o algoritmo. Ok. Mas a implementação, tipicamente, de qualquer tipo abstrato de dados, a implementação... Estrutura de dados. Exatamente. Pelo todo. Calma. A implementação, o que é que é? A implementação, tipicamente, é uma estrutura de dados com os algoritmos associados. Algoritmo ou algoritmos associados à estrutura de dados para fornecer as operações que o tipo abstrato de dados é suposto fornecer. Então, vocês olhem para este nome e veem que falta aqui qualquer coisa, não é? Falta o quê? A estrutura de dados, não é? Já é mal que chegue que teria de estar aqui indicado o algoritmo. Em rigor, no nome de uma classe, não devia estar refletindo a implementação dela. Devia estar simplesmente refletindo aquilo que ela representa. Estão a ver? E, portanto, isto está só o tipo abstrato de dados. Qual é que é, já agora, a estrutura de dados que está implícita aqui? Não? Dizem o algoritmo. 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 Arrays com redimensionamento. Isto está implícito aqui por aqui. Vocês devem pensar assim. Binary search, pesquisa binária, uma das coisas que eu tenho que ter para que ela seja minimamente eficiente é acesso aleatório aos itens que eu estou a tentar pesquisar. Certo? Portanto, eu tenho que ter os dados colocados numa estrutura que me permita facilmente aceder a meio, em particular. Portanto, um array é muito simpático para isso. Será que o array fixo serve? Um array fixo não serve porque não me permitiria ter um número arbitrário de pares-chave-valor. Então tem um array com redimensionamento. É uma solução. Portanto, a estrutura de dados aqui é arrays com redimensionamento. Então, se vocês quisessem um nome completo que tinha tanto a tabela de símbolos como a implementação completa, tinha que ser qualquer coisa horrível como isto. Resizing array binary search, order table. Ok? Já percebemos o que é que não fizeram essa parte, não é? Aqui é completamente impossível trabalhar com nomes destes. De acordo? Em rigor, aquilo que nós devíamos ter era order table, eventualmente com alguma indicação no nome acerca do desempenho que ela nos fornece. Esta parte já é abusiva, já no nome. Mas enfim, é uma prática que eu vou enjar. Vocês já trabalharam com listas e, em particular, com array lists. As array lists usam aqui a implementação. Mas array lists, lá para trás, o que é que tem? Tem arrays, obviamente, não é? Mas arrays com redimensionamento, de acordo? Ok, então voltando aqui ao nosso exercício, não é? A nossa prova. Nada é referido num nome acerca da implementação. Estão a ver? Symbol table. Este nome é um bocadinho mais rigoroso do que este, porque não diz simplesmente order. Aquela não é uma order table, é uma tabela normal. Aqui, em vez de order table, se nós tivéssemos um nome ainda mais completo, teríamos order de symbol table. Ok? Cabela de símbolos ordenada, ou com operações ordenadas. De acordo? Portanto, este é o nome da classe. Agora, ali não vos foi pedido para inferirem quais é que eram os algoritmos e as estruturas de dados. Elas foram ditas. Ok? Portanto, diz aqui, é uma classe symbol table, pelo nome, vocês percebem que é um tipo abstrato de dados, tabela de símbolos. Implementado usando uma árvore de pesquisa binária e um algoritmo que é a pesquisa sequencial. Certo? É a order table table. É a order table table. Exatamente. Ora, isto está. Portanto, se eu quisesse ter um nome completo aqui, então seria resizing array binary search order de symbol table. Nada mal, eu queria para ir por aqui. Correto? Seguindo a convenção do Java. Mas é isso mesmo. Ok? Portanto, nós, em termos de tipos abstratados, trabalhámos com dois tipos, não é? Que é a symbol table e order de symbol table. ou esta parte da matéria, não é? E depois, com implementações, falámos de três implementações. Re-sizing arrays, linked lists, ou cadeias ligadas, e binary search street, ou árvores de pesquisa binária. Ok? Já agora, quando eu digo aqui árvore de pesquisa binária, este adjetivo binário aplica-se a quem? À pesquisa ou à árvore? Árvores de pesquisa binária. Árvores de pesquisa binária? Árvores de pesquisa binária? Árvores de pesquisa binárias, aqui o binário aplica-se à árvore, as árvores é que são binárias. Não se faz pesquisa binária diretamente em árvores binárias, ok? Porque elas já estão organizadas de uma maneira que permite uma forma de pesquisa que de alguma forma implicitamente é binária, mas não se aplica, não se usa o termo pesquisa binária em cima de uma árvore binária. Portanto, são árvores binárias que suportam a pesquisa. Uma forma de pesquisa é tão eficiente se a árvore estiver equilibrada quanto a pesquisa binária nem em cima de arreios, ok? Percederam a ideia? Então, resumindo, temos uma tabela de símbolos, que é o tipo abstrato dado, pesquisa binária, aliás, a data de pesquisa binária, que é a estrutura do dado, implementação. Outra parte da implementação é o algoritmo, que é a pesquisa essencial. Então, aquilo não faz sentido nenhum, ok? Certo? Isto é a resposta. A afirmação parece-lhe correta. Quem é que é capaz de dizer porque é que aquilo não faz sentido? O algoritmo de pesquisa essencial percorre do início até ao fim. Primeiro, com uma árvore de pesquisa binária, percorrer do início até ao fim já é complicado, depois atravessar a árvore de uma forma complicada. E depois é estúpido, não é? Porque se ela é uma árvore binária de pesquisa, ela permite-me formas de pesquisa muito mais eficientes do que a pesquisa essencial. Dá para fazer? Dá. Se tu dissesse como resposta, a afirmação parece-lhe correta. É correta, mas é estúpido fazê-lo desta maneira. Tinhas, obviamente, a votação toda, não é? Sim, claro. Absolutamente. Absolutamente. Posso achar uma flexibilidade na correção destas coisas, como é evidente, não é? Seguramente é possível eu arranjar uma forma de percorrer a margem da pesquisa binária do início até ao fim à procura de qualquer coisa. Sim, vale a pena fazê-lo. Não, é uma idiotice, mas posso fazer resposta. A resposta definitiva é uma das duas. Podiam poder responder qualquer uma das duas. As duas estão completamente corretas. Podiam dizer, não, a afirmação é incorreta porque nós nunca faríamos isso. Não faria sentido, ok? Ou diziam, em última análise temos de considerar a afirmação correta, ok? Porque de facto é possível fazer isto, mas nunca o faríamos. É tanto fácil se a gente puser correto ou incorreto. O que interessa é a justificação. Sim, sim. No fundo, ok? Porque depois tu tens que comentar explicando claramente porque considera correta, etc. Ou simplesmente enganador. Esta parte aqui é fundamental, não é? De acordo? O que é que vocês poderiam dizer? Epá, sentido estrito? Sim, a afirmação é correta. É possível fazê-lo, ok? Mas agora é enganador porquê? Porque nós nunca quereríamos fazer semelhante coisa porque é altamente inspeciso e não estaríamos a explorar a natureza de uma árvore de pesquisa binária. O que é justamente fazer pesquisa de sequência. Ok? Você tem uma ideia? Não sei que se é obrigado primeiro às estruturas de dados sobre o tempo ao distinto de iluminado. E temos implementação. Podemos chegar à conclusão que por determinados volumes de dados podemos utilizar a sequência de pesquisa de árvores. A sequência é mais eficiência. Ok. Mas nunca com uma árvore de pesquisa binária. Ok. Mas nunca com uma árvore de pesquisa binária. Tu podias argumentar eventualmente porque para quantidades de dados suficientemente pequenas podem não se justificar usar o arsenal de uma árvore binária. Sim, mas isso não é o que está aqui implícito. Tu podias comentar isso. E poderia valorizar, se tivesse correto, eu dissesse que poderia valorizar a resposta. Seguramente. Ok. Mas podias explicar muito bem qual é que era a intenção. Podias dizer, como estavas a sugerir, que para quantidades de dados suficientemente pequenas podem se justificar usar uma árvore de pesquisa binária e mais vale usar uma alternativa e uma alternativa possível talvez fosse uma cadeia ligada com a pesquisa especial. Para quantidades muito pequenas provavelmente vale a pena. Como é que nós podemos verificar isto? Experiências, não é? Só assim é que conseguimos. Pomos a nossa máquina de testes a bombar e medimos os tempos. Perceberam-me as ideias aqui por trás? Resumindo. Tipo abstrato de dados. Symbol table. Estrutura de dados. Árvore de pesquisa binária ou binary search tree. Algoritmo. Sequential search ou pesquisa sequencial. A afirmação está correta. Estrito, senso, sim. Ok? Na prática, nós nunca faríamos isto porque é profundamente estúpido, não é? Está a implementar uma pesquisa sequencial em cima de uma árvore binária. Então é essa a justificação? É. É isto basicamente. Não sei. Isto o bem porque não estamos a explorar. Há formas mais eficientes de fazer a pesquisa. Sim, sim. Portanto, nunca faríamos. Usaríamos sempre uma pesquisa adequada à árvores binária. E aí é. E que pesquisa é essa? Não lhe podemos chamar pesquisa binária, porque na realidade não é. Pesquisa binária é outra coisa. Mas é uma coisa que se aproxima muito. Eu vou ao primeiro nó da árvore e depois, se é igual, se não é, deixo estar para a esquerda, se está para a direita e isso também me divide o problema. Não é? Reduz-me o problema. Se a árvore estiver razoavelmente equilibrada, não é exatamente para metade, mas é próximo. Portanto, tem semelhanças com a pesquisa binária? Claro. Claro. Absolutamente. Aliás, provavelmente surgiu pela primeira vez e inspirado pela pesquisa binária. Ok? Ficou claro? Perfeito. Então, agora, vamos ver a outra questão. Dois. E que é? Uma questão que tem mais a ver com o Java, propriamente dito. Ok? Diz-diz. E que é? E que é? Bem, mas que é relevante para algoritmos e estruturas de dados quando nós os traduzimos numa linguagem de programação particular. E como a nossa linguagem de programação é o Java, alguns desses aspectos que vale a pena ver com algum pormenor. Mas as classes Java podem ser classes de igualdade, ou valor, e classes de identidade, ou referência. É típico recomendar-se fortemente que as chaves dos pares chave-valor de uma tabela de símbolos sejam de uma classe de igualdade, string, e não de uma classe de identidade, personal. São só exemplos. Certo? Primeira questão. Está relacionado, obviamente, não é? Como que distingue classes de igualdade e classes de identidade em Java? Portanto, primeira questão. Segunda questão. Qual a razão de ser da recomendação de usar apenas classes de igualdade para as chaves das tabelas de símbolos? Ok. E terceira. É recomendável usar classes imutáveis para as chaves das tabelas de símbolos? O que dizem as boas práticas acerca da mutabilidade ou imutabilidade das classes de igualdade ou valor? Não é? Está aqui, quatro perguntas. É mais fácil responder a B depois de responderem a C. Ok? Portanto, vamos lá responder primeiro a A. A A é essencial. Nós temos que nos lembrar qual é a diferença que existe entre classes de igualdade e classes de identidade. Ok? Classes de igualdade são classes para as quais o que me interessa acerca das suas instâncias é basicamente o seu valor. E quando eu estou, quando tenho duas instâncias na mão, aquilo que eu quero saber tipicamente são relações entre as duas. Uma é igual à outra, uma é diferente da outra, uma é menor do que a outra. Ok? Portanto, relações deste tipo. Exemplos típicos de classes de valor são a string. Ok? Vocês com as strings, quando têm duas strings nas mãos, não querem saber se são o mesmo objeto em memória. Vocês querem saber se as duas strings são iguais. Ok? Tipicamente é esta a vossa preocupação. Ok? Todos os primitivos têm classes correspondentes que são desenvolvidos ou wrapper classes. Todas elas são classes de valor. Ok? Porquê que em Java nós temos que usar classes de valor? Porque o Java não nos deixa criar as nossas próprias classes primitivas. Digamos assim. Não nos deixa criar... Classes não. Não nos deixa criar tipos que não sejam classes, mas que funcionem como os primitivos. Bem, isso é muito simpático e há linguagens que o permitem fazer. Ok? C-sharp tem as strings que se aproximam bastante de tipos de valor. Quem são? Tipos de valor. Não classes de valor. Como o C-sharp permite criar tipos de valor, nós tipicamente não nos preocupamos tanto com classes de valor. Mas como em Java não posso criar tipos de valor, eu vou ter que dar marretadas suficientes em cima das classes para que elas se comportem o mais possível, como se fossem tipos de valor. É essa a ideia. E as strings levaram um monte de marretadas em cima. Que marretadas é que são essas? Ou seja, quando você chamou o equals através de uma string e passa a outra string, ele vai verificar o quê? Ou seja, se são a mesma string ou se são strings iguais? Se são iguais, está-se lascando se elas são a mesma string ou não. De acordo? Sim. Correto? Se vocês estivessem a lidar com classes de identidade, a coisa já não era bem assim. Ok? Classes de identidade tipicamente representam entidades para as quais a identidade é relevante. Está bem? Pessoas são exemplo pares, mais óbvio disto. Correto? Eu posso ter duas pessoas que são iguais, mas tipicamente não estou muito interessado nisso. Se calhar se estiver a ver, acho graças a que elas são géneros, não é? Mas o que me interessa acerca daquelas pessoas é que não são a mesma pessoa. Estão a ver? Agora... Ok. O português atrai sons. São pessoas diferentes. Elas são pessoas iguais, mas não são a mesma pessoa. Certo? Em português nós não temos uma palavra que seja o antónimo de idêntico. Estão a ver? Se eu digo assim, igual, diferente, idêntico, desidêntico. E nós temos diferente. E depois temos o diferente, como o antónimo quer do igual quer do idêntico. Estão a ver? E eu já estou a ser preciosista com a linguagem, dizendo que em português fazemos uma distinção entre igual e idêntico. Que não fazemos. Eu estou aqui a esticar a semântica das... Ou melhor, neste caso, a restringir a semântica das palavras para se adequarem a um conceito que para nós é relevante, mas que no mundo corrente nós normalmente confundimos. Ok? Eu só me desculpe das classes de entidade porque eu tenho um exemplo de gêmeos. Sim, exatamente. Exatamente. Se eu perguntar a uma classe... Imaginem que eu tenho dois gêmeos. Certo? Esta é traiçoeira. Imaginem que eu tenho dois gêmeos representados na classe persa, não é já? E eu pergunto o gêmeo A se é equals B. O que é que deve resultar? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Exatamente. Porque nas classes de identidade o equals deve verificar a identidade. E isso é que é também muito confuso. Ok, porquê? Porque o método nos chama equals, não é? Onde é que o igual verifica a referência? É o igual igual? Não, o igual igual verifica a referência também. O que é que acontece? O equals, que vem do object, está implementado à custa do igual igual. O que ele faz é verificar, é comparar. Se o disse é igual igual ao outro objecto que recebeu. Não é comparar as chaves? Não, comparar simplesmente a posição de memória. Comparar as referências. Mas já na questão da igualdade, não teria que dar igualdade? Na igualdade, nas classes de igualdade, a resposta diz em que é a verdade. Mas reparem, não é um jato que põe nada de custo. Isto é simplesmente boas práticas de programação. Somos nós. Quando programamos, queremos programar assim. Ok? Não, para não saber se são do mesmo tipo. A referência muda, mas... Como assim? Comparar só o tipo de objeto, certo? Não, isso é possível comparar, sim. Eu posso... Não, o equals o que faz é... Tenho que descrever isto. O equals faz aquilo que tu definires que ele faça. Ok? É uma coisa mais importante. Se tu definires uma classe e não forneceres o teu equals, ele usa o equals main-object. O que é que o equals main-object faz? Compar as referências, ou seja, identidade. Está-se lascando para a igualdade. Ok? Usa igual e igual letras de referência. De acordo? Agora, tu podes implementar a tua própria impressão. Agora, o que é que as boas práticas dizem? Se a tua classe é suposta representar entidades com identidade, para quem a identidade é relevante, deixas-te estar na implementação para a opção que vem do object. Ela é apropriada. Ok? De acordo? Imaginem que vocês têm um conjunto de pessoas. Certo? E vocês querem remover... Lembram-se dos dois? A e B, que eram gêmeos. Vocês querem remover o A do conjunto. Certo? Passam uma referência para o A. O que é que ele deve? Se ele lá encontrar um B, deve remover-lo? Não, porque é uma pessoa que não é a mesma. Agora, eu ia usar a palavra diferente outra vez. De acordo? Não é a mesma e, portanto, não deve renovê-la. Então, quando compara, deve comparar usando o igual-igual. Ou melhor, usando o igual-zer dado do object. Mas se for um tipo de valor, se for uma string, eu quero que ele verifique a igualdade que eu quero. Se eu ver qualquer coisa igual, eu quero que remova, independentemente de ser o mesmo objeto ou não. Ok? Isto é confuso em Java. Ok? E é confuso porque o Java usa o mesmo mecanismo, ou força-nos a usar o mesmo mecanismo para representar algumas coisas muito diferentes. E agora, em cima disto, coloca-se outra questão. Ok. Então, agora, dando de barato, faz sentido termos dois tipos diferentes, duas categorias diferentes, para o lado de classes, as classes de valor por um lado e as classes de identidade por outro. O que é que nós podemos dizer acerca da imutabilidade destas classes? Primeiro, temos que saber o que é que é uma classe ser imutável. Em relação à sua igualdade ou identidade... Sim... Em relação à sua igualdade ou identidade... Em relação à sua igualdade ou identidade... E eu ponho a coisa de outra maneira, ok? Eu ponho a coisa dizendo assim... O que distingue estas classes é se as entidades que elas representam são entidades para quem a igualdade é o que conta fundamentalmente ou, pelo contrário, são entidades para as quais o que conta, essencialmente, é a identidade. Essa é que é a distinção, vais a ver? É o que é que elas pretendem representar. Depois, é à custa de nós sabermos o que é que as classes é suposto representarem que nós vamos ter que usar implementações particulares. E que implementações é que são essas? No caso do equals, ele, se for uma classe de identidade, deve preservar aquilo que vem do object e compara simplesmente referências. Ou seja, verifica identidade. Se for uma classe de valor, vai verificar-se o valor. Tipicamente, imagina que vocês tinham uma classe para representar números racionais. Os números racionais têm numerador e denominador. Vocês recebem dois números racionais, correto? O que é que vocês vão fazer dentro do equals? Primeiro, é muito importante definirem o equals. Porque se não definirem o equals, aquilo que ele vai verificar não é se dois racionais são iguais, mas sim se são o mesmo racional em memória, que não nos interessa nada. Portanto, fornecem o equals. O que é que esse equals deve fazer? Vai comparar atributo a atributo de cada um deles. Portanto, vai verificar se tem o mesmo numerador e se tem o mesmo denominador. Na prática, se fossem racionais, eu tinha que ter mais cuidado com isso. Dois quartos é a mesma coisa que um número. Mas pronto, tirando essa questão, o exemplo que eu usei não foi muito feliz, porque tem esta complexidade adicionada, mas se eu tiver cuidado, posso comparar atributo a atributo. Em particular, se na classe racional não permitia, o estilo numerador e o denominador tenham fatores comuns. Se eu vou-se eliminar, nunca tenho as pessoas. Ok, portanto, identidade e igualdade ficou mais ou menos claro. Certo? Classes de valor só existem, ou só queremos fazê-las em Java, porque o Java, os únicos tipos de valor verdadeiros que tem são os primitivos. Ok? E eu não posso criar nenhum tipo que se assemelhe aos primitivos, por mais que isso me doa. Ok? Portanto, tenho que usar classes. É recomendável usar classes imutáveis para as chaves da CBL símbolos? Temos que perceber o que é que são classes imutáveis. A resposta é a resposta A. A resposta A não precisa ver. A resposta A é o que é que distingue classes de igualdade e classes de identidade. As entidades que elas é suposto representar. Se as entidades que... A entidade que eu quero representar for uma entidade para a qual aquilo que é relevante é igualdade, então, eu chamei isso uma classe de igualdade. Se o que for relevante for a identidade, então eu chamei isso uma classe de identidade. Isso tem repercussões, tem, na forma como um monte de coisas funcionam nas classes. Típico, o exemplo mais típico é o equals. Se a minha classe for uma classe para quem a identidade é relevante, então, eu vou fazer, vou herdar o equals do object, que está muito bem como está, para eu colocar a referência. Se for uma classe para quem a igualdade é relevante, é uma classe de igualdade, e vou ter que fornecer o meu próprio equals, ok? Para fazer as comparações. Se, então, a identidade é que é mais importante, comparar a identidade entre dois objetos, então aí é que já é de identidade, por exemplo. Se o que é relevante é a identidade... Exatamente. Então? Comparar as referências entre dois objetos. E, portanto, o equals é implementado dessa maneira. Exatamente. Essa é a forma como o equals é implementado no object. E, portanto, eu não tenho que fornecer nenhum equals. A ideia básica é essa, ok? Portanto, aquele que vem do object está ótimo. Por exemplo, no caso do string, quando passamos algo para uma string, e depois comparamos essas duas strings, usamos o equals, ou não? Sim. Embora essa pergunta tenha eu que esteja loaded, como sabes que tu me dizia, não é? Se vocês compararem strings, estão a comparar duas instâncias de classes de valor. E vão usar, obviamente, o equals. Ok? O que é que a sequels vai fazer internamente na classe string? Vai verificar, caractere a caractere, se as duas strings são iguais. Então, vai verificar a igualdade. Ok? Porquê? Porque a classe string é uma classe de valor. De acordo? Agora, tu disseste, ah, e se eu fizer two strings de dois objetos? Sim. E depois os comparar. Comparar os dois strings resultantes. O que é que isso vai fazer? Na prática, vai verificar se os dois objetos, dos quais eu fiz o two strings, são iguais. Certo? Imaginem que vocês pegam os dois m, e os a e b, e fazem o two string deles. O que é que aquilo vai dar? Não sei. Se fizer o two string, eu não sei o que é que vai dar exatamente. Mas, supostamente, vai dar as características todas daquela pessoa. Regometrio 80, olhos azuis, etc. Se eu comparar depois os dois two strings, que não são iguais, aquilo provavelmente não é igual. De acordo? Sim. Ok. Há aqui uma subtileza, e que é esta. Neste exemplo da person, com os gêmeos. É que, na prática, nós, humanos, usamos uma coisa para distinguir os gêmeos. Não é? Não? Outra, é ainda mais óbvia. É uma batata. Um nome. Um nome. Um nome. Um nome. Pode ter nome igual. Podem, mas tipicamente não têm. De acordo? E por isso é que o exemplo é simples. Porquê? Porque quando nós representamos uma pessoa em computador, tipicamente nós estamos interessados em representar a pessoa enquanto entidade biológica, mas sim como entidade social e, portanto, têm um nome associado. E ao ter um nome associado, eles já não são iguais. Ok? Até com alguma coisa que é diferente. De acordo? Perceberam a ideia? Portanto, o ícoles tem que ser para igualdade, depois se vai ser igualdade, depois se vai ser uma identidade. Exatamente. E isso é que é confuso. Certo. Mas é bom que exista o ícoles, quer para umas, quer para outras, dada a natureza do Java. Ok? Como eu tenho que usar classe Java para os dois fins, vou ter que usar as marcadas. E deu-se essas marcadas. Uma delas, portanto, foi a de que o ícoles tem significado. Diferentes, pessoal, do tipo de classe Java. Imutáveis? Sim? Então o que é que é uma classe imutável? Ironicamente, o adjetivo imutável ou mutável não se aplica à classe em si, aplica-se às instâncias. Ok? Um uso de linguagem, se quiserem. Em rigor, seria. É recomendável usar classes com instâncias imutáveis para acharmos as tabelas de cima? O que dizem as duas práticas acerca da mutabilidade ou imutabilidade das instâncias, das palavras de rigor, de vez, seria sempre que os adjetivos dizem que os países às instâncias. Certo? Acho que eles têm sido muito imutáveis. Porquê? Porque a gente tem uma referência, mas se vai fazer entretenimento, é fixe que o percentual valor não se tem. Certo. Mas porquê? Porque há razões práticas, não é? Se são para a chave de valor, a chave tipicamente identifica o valor e, portanto, estar a ser moldado externamente à tabela é perigoso. Mas há um problema ainda mais grave. Se tu te lembrares, arruma imediatamente com o assunto. E que é? Imaginem vocês que guardaram numa tabela de símbolos dois pares, chave-valor. Vamos supor que era uma tabela de símbolos que associava strings a números. Ok? E um dos pares era A2 e o outro par era B3. Certo? Chave A, valor 2. Chave B, valor 3. Isto está na tabela. E agora, vocês tinham uma referência para este A através do exterior da tabela, portanto, isto é na minha tabela. Está vendo aqui? Podia ter a referência para o A1. Isto? Podia ter a referência para o A1. Não, pior ainda, ficar a L1, não conseguia fazê-lo. Eu posso ter a referência externamente, mas eu não consigo alterar a referência que está interna na tabela. O que eu posso fazer é ser, se as instâncias forem mutáveis, chegue aqui a esta A1 e digo olha, eu vou mudar este primeiro caractere. Em vez de ser um A, passa a ser? O que é que é o mais dramático que podia surgir aqui? B! Neste... Exatamente. E agora? Acabou, a minha tabela de símbolos desapareceu. Ok? Não é possível isto funcionar. A partir daqui, ponto final para aí. Ok? Estão a ver. Imaginem que isto era uma tabela de símbolos implementada com uma árvore de pesquisa binária. Certo? Se fosse implementada com uma árvore de pesquisa binária, não se pôr. Bar chave-valor ABCDE, ok? Com valores 1, 2, 3, 4, 5. E uma possível árvore para representar isto, representaria assim. C3, ok? E depois tinha, por exemplo, D2, e depois tinha A1. Aqui teria, por exemplo, D4, e depois S. É uma árvore de pesquisa binária, de acordo? Aqui tem uma ligação para a esquerda, nula, e aqui tem uma ligação para a direita, nula. Ok? Portanto, se eu tiver para a cor do F, vou ao primeiro, um nó da minha árvore, e comparo com o que lá está. F está para a direita, não é? É maior, venho para isto lá. É maior do que D, vou para isto lá. É maior do que o E, vou para isto lá, encontro nulo, não encontrei. Ok? Com a árvore de pesquisa normal. Agora, imaginem que eu tenho uma referência para este aqui. Certo? D. E digo assim, epá, eu vou alterar este valor para G. Certo? Então chega aqui, o número de G. Não se esqueçam isto porque são strings, não é? Imaginem que estes strings eram mutáveis. Então eu posso trocar, o seu primeiro carácter de apolher. Certo? Só que já não está bem. Pois não. Imaginem que eu vou à procura do E. E, vou para a direita. E, vou para a esquerda, não encontrei. O E não existe. Ficou. Ela sendo imutável, porque é que está mudando? Sendo imutável, eu não consigo fazer esta alteração. A string nunca muda. Supósito, quando eu... Ok. Porque é que este exemplo não está suficientemente claro? Eu vou representar a mesma coisa, de uma forma mais clara, tá? Mais clara? Não. Mais rigorosa. Mais clara não é necessariamente. O 3 é um int. Certo? Quando eu estou a representar tabelas de símbolos genéricas, eu não posso guardar ints nas tabelas. Intidja. Intidja. Que é uma classe. Está bem? Então, eu aqui tinha C e 3. Na realidade, então, o que eu tenho é uma referência para um 3, alguns na memória, e tenho uma referência para um C, alguns na memória. Tenho uma referência para uma string, e tenho uma referência para um int. Aqui a mesma coisa. O 6 não tinha o D e o 4. Uma referência para uma string em memória que tem o D. Eu não vou refazer isto para todos, porque eu não sei. Mas vocês vão perceber a D, não é? E aqui tinha uma referência para um int. em memória que eu coloco a 4. Certo? Agora, suponham vocês que... Isto é dentro da minha tabela. O meu main, por exemplo, tinha string x. Eu não sei de que forma, mas arranjava uma maneira de obter uma referência para D. De acordo? Não me interessa como. Este x, em memória, é uma variável, correto? Que guarda uma referência. Uma referência para onde? Então, o mesmo objeto que aqui está. Certo? E agora eu fazia assim. É claro que este método não existe. É aquilo que eu vou... Vamos imaginar. Change. Ou set. Já. E dizia assim, ok. Altera meio o charme na posição 0 para G. O que é que vocês estavam a imaginar aqui mesmo? Por alguma razão este método não existe. Mas vocês estão a imaginar isto que pegava na string, referenciada pelo x, estamos a admitir que esta mesma string que está aqui, referenciada pela pasta ao valor da tabela. Aliás, até por este nó da árvore de pesquisa binária. E dizia, vou alterar o seu primeiro caráctere, caráctere na posição 0, para G. Isso o que fazia? Chegar aqui e... E, em vez de estar D, está aqui. Está bem? E como é escolar assim? Isto é só um igual. Mas um igual, mas um... Não é bom quanto a referência, não é? Igual a como? Por exemplo, tinha um x igual a... Aquela referência de D. Ah, exato! Exatamente! X igual a G. Exatamente! Se eu fizer isto, se eu usar a atribuição, que era o que me está a dizer, em vez do que está em fundo, assim, este manteve-se lá a referir o D, não é mesmo. Isto é bem mutável. Porque ele... Ele não perde o valor, ou... Ele perde a referência e me dê as contas de referência, não é? Não! Isto não é essa. Isto não é essa. Quando eu faço uma atribuição, e já, não é? Para... Variáveis que pertencem a... Tipos de referência, aquilo que eu estou a atribuir são referências. Ponto. E isto é verdade, independentemente das referências, referenciarem instâncias mutáveis ou imutáveis. Eu gosto. Está bem? O que é que varia de uma classe mutável para uma classe mutável? É que uma classe mutável fornece este tipo de método, alteram a instância em si. Não é referência, alteram a instância. Não alteram o x. Alteram é a string referenciada pelo x. Vamos ver? Ok? Diz. Se alteram, são mutáveis. Se não alteram, são imutáveis. Exatamente. Portanto, se não fornecem este tipo de método, ou seja, se as instâncias não são modificáveis de forma nenhuma, então diz-se que aquela classe é imutável. Se ele tem forma... Não há nenhuma forma de eu, depois de criar um objeto, mudar o valor dele. Gasta a memória, e por mais que isso me frustre, eu não consigo alterá-lo. Não consigo alterar aquele objeto, mas se tiver uma referência para ele, posso alterar a referência, pois o outro objeto fica em memória como estava. Ok? O que estávamos a fazer com este atributo? Isso aqui no título. A diferença entre as classes imutáveis é se existe algum método ou alguma opção de alterar a instância. Exatamente. Algum método modificador. Absolutamente. Portanto, uma classe imutável, definição mais formal, é uma classe que não tem métodos modificadores. Ok? Podemos dizer que esta definição já vem insuficiente. Ok? Porque há alterações, ou pode haver alterações indiretas. Mas o espírito da coisa está refletido na afirmação. Não tem, de facto, métodos modificadores. Nem há nenhuma outra forma indireta de alterar o valor. Não há resposta para além. O Java também não nos dá uma classe para fazer a relação das chaves de símbolos. Não tem já a ser. Depende. É recomendável usar classes imutáveis para as chaves das tabelas de símbolos? É óbvio que sim, não é? De acordo? Que dizem as boas práticas acerca da mutabilidade ou imutabilidade das classes de igualdade ao valor. E aqui é que vem uma outra questão. E que é que faz a relação, o ponto, se quiserem, com o P. Ok? E que é... É uma boa prática em programação que todas as classes de valor sejam imutáveis. Ok? Isso é uma boa prática. Não significa que vocês a tenham que seguir. Vocês conseguem perfeitamente fazer uma classe de valor que é mutável. Certo? Mas não é uma boa classe de valor. Uma boa classe de valor é imutável. E se vocês olharem para as classes de valor do Java, elas são quase todas imutáveis. Há umas exenções. Ok? Que são más exenções que foram mau o desenho da biblioteca. Mas pensem na string. Os strings são imutáveis. Eu não consigo alterar. Mas se tem uma string em memória, não tem o valor que tem. Acabou. Não. 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 Vê os métodos todos que Intigen tem. E vamos ver que não tem nenhum modificador. Então a resposta para ali é assim. É recomendável por causa daquela situação. O que dizem as boas práticas acerca da mutabilidade? As boas práticas dizem que as classes de igualdade ou valor devem ser imutáveis. Mas elas já são. Bastante neste caso não. Mas que é as de igualdade. Igualdade ou valor é a mesma coisa. Classes de igualdade ou valor é a mesma coisa. São só formas diferentes de eu me referir à mesma coisa. Classes de identidade ou referência são dois nomes alternativos para a mesma noção. Não se confundam com isso. Classes de igualdade, classes de identidade ou classes de valor versus classes de referência. Como que é. Eu não posso fazer uma soma com dois Integers e atribuir-se. Ou seja, um janeiro mais igual. Pode. O que é que acontece? Imagina tu que tens isto assim. Integer. Se calhar podemos fazer uma mesa por cima, não é? Tem já. Vamos dizer assim. Então, onde é que eu vou pôr isto? O que é que eu vou pôr isto? O que é que eu vou pôr isto? O que é que eu vou pôr isto? Obrigado. Eu vou criar uma classe chamada IntegerTestes. Eu vou usar a festa na palavra de luz, mas. Espere trece felizes. Eu vou usar a festa um pouco? Eu vou usar a festa! Não... Estou? Ou melhor, se o B mudou, a referência é A. Posso apagar? Vamos fazer aqui um traçado, porque é que está a acontecer. Integer A igual a 10. É uma instrução com aspecto inocente, não é? Na realidade, o que é que A está a fazer? O gajo está a definir uma variável em memória do tipo referência para um integer, eu vou representar isso assim, ref para integer, que guarda uma referência. Esta coisa não guarda cá dentro integers, ok? Guarda uma referência. E simultaneamente, na mesma instrução, está a criar uma nova instância da classe integer associada ao valor de S. Portanto, vai existir o telguros em memória com uma nova instância da classe integer com o valor de S, correto? E o FRIZ é o A e o S. Depois, faz a mesma coisa para um B. Notem que cada uma daquelas instruções cria duas coisas, ou há duas coisas, pelo menos, associadas a elas. A referência e o objeto referenciado. que se refere a 20. Certo? A seguir, eu tenho a instrução B mais igual a A. Na prática, é a mesma coisa de dizer que B é igual a B mais A. O que é que a operação de mais faz na realidade? Cria uma nova instância. Cria uma nova instância. E a mesma coisa da classe integer com o valor FRIZ. Correto? Que fica guardada em que variado? A B. A B deixou de se referenciar a 20. Estão a ver? Eu costumo responder que sim, porque estas coisas são implementadas com um monte de alquimizações por trás e portanto quando os inteiros são suficientemente pequenos, eles usam truques na prática e portanto não reservam uma memória. Isto é mais conceptual do que real, ok? Se nós formos mesmo rigorosos eu não posso dizer que sim, mas sim, a ideia é essa, ok? Não alteramos o valor, ou melhor, se quiseres podes dizer assim, altera o valor da referência. Mas este valor do inteiro, não? Não, mas se o tivesse guardado, entretanto uma referência, não é? Imagina que antes disso eu tinha feito assim, portanto eu adorei o B, não foi? Imagina que eu tinha feito integer C igual a B, correto? Este C estava-se a referir? Então criou-se uma nova... Uma nova referência, mas não criei um novo integer, ok? Não, eu guardo o primeiro, eu guardo o primeiro, eu guardo o B. E esta passou-se a ser igual ao B. Tem uma referência igual, portanto refere-se ao mesmo. Quando eu altero o B, não altero este. Quando eu altero uma tabela de símbolos, altero um valor, aquilo que eu altero na realidade, como aquilo que eu guardo são tipos de referência, aquilo que eu altero são as referências. Portanto, imaginem, eu tenho um par de chave-valor que já coloquei na minha tabela, disponhendo aqui o A1, correto? E agora eu digo assim, à mesma tabela, olha, guarda-me aí o A2, o que é que ela vai fazer? Recebe um A, já existe essa chave na tabela e portanto diz que o valor associado deixa de ser 1 passa a ser 2. Na prática o que faz é mudar a referência que está associada àquela chave. Deixa de se referenciar 1 passa a se referenciar 1. É, exatamente. Mas porquê? Porque nós estamos a usar tipos de referência nas nossas tabelas de símbolos. Porque o Java nos força a isso, dada a natureza dos tipos de esmérico, das classes de esmérico. O Java é uma linguagem, deixa-me só referir isto, o Java é uma linguagem antipática por isto, ok? Tenta mascarar um monte de coisas que depois nos caem em cima. Mas caem mesmo, ou seja, é uma pantomina, não sei como é que é de pôr a coisa. É uma matrilhagem que a mais pequena interferência cai e revela o que está por trás. Não é uma linguagem que seja de facto simples, ela finge ser simples, ok? Mas aquela fachada cai rapidamente por terra sempre que podemos fazer qualquer coisa um bocadinho mais sofisticada. Ou, quando nos enganamos. E não dá para perceber porque é que este engano gerou aquele resultado. O Java é assim, ok? Pois ele vai errar. É, já, o Java. Porque uma expressão tão simples, uma expressão tão simples quanto esta, integer A igual a 10, tenha tanta coisa por trás, ok? Mas tem um monte de coisas por trás, certo? E não é só o facto de que estamos a lidar com referências. É que estamos a lidar com o que lá se envolve porque tem um tratamento especial. Está bem? Mas sim, isso. Por exemplo, se eu tivesse uma expressão que não tivesse o Lourdesco, eu não fosse aquela do A. Se eu tivesse A igual C, era verdadeiro. A referência muda-nos o valor mesmo. Se eu fizeste com o equals? Ah, dava igual, sim. Sim. Segura mesmo. Para comparar a referência. Diz, diz. Para comparar a referência. Usas igual. Usas para ver se o equals não é igual a ele. Não, isso é verdade para as classes de referência. Para as classes de identidade. Está bem? As classes de igualdade redefinem o equals. Ok? Pronto, qual é que é a ideia? Então, se tu usares o equals que vem do object, diretamente na tua classe, ou seja, se não redefinires tu, então... Se eu não havia uma diferença do equals para igual a igual. Eu vou dizer aqui. A diferença que há do equals para igual a igual é uma diferença convencional e que se aplica apenas às classes que são classes de valor. Se a classe é de identidade, em princípio, o equals faz a mesma coisa que o igual a igual. Tu estás a definir uma nova classe. Vamos definir uma nova classe aqui. Eu vou chamar esta classe Rational. Tem, um número e um numerador, ok? Tenho, obviamente, os correspondentes construtores, etc. Deixa eu, se calhar, gerar essas coisas automaticamente. Generate in code structure, using field. Ok, vamos dizer aqui de super. E agora a questão aqui é, eu posso chegar aqui ao source e fazer assim, generate getters and setters. Fiz bem ou fiz mal? Primeira questão. O setter se vê por um alto. Ah, porquê? Torna a classe mutável. Torna a classe mutável e um rational é suposto ser um tipo de valor. Eu não estou interessado em saber se a identidade, digamos que os racionais mantêm crises. de identidade, de acordo? E eu deixo fazer isso assim, se... Está a ver? Deixa, porque é convencional. Eu não tenho ideia nenhuma a saber esta classe que estás a representar. Java é Java, ok? Isto tudo está nas mãos do programador, tudo fora da linguagem. Estão a ver? A linguagem suporta. Ok? Aqui é o que nós queremos fazer, melhor ou pior, ok? Mas não distingue ela mesma se a classe é de valor ou se é uma classe de identidade. No caso, ela é mutável, ela é mutável, consoante eu for um bom ao programador. Ora, aí está. E, portanto, como eu não quero ser um mau programador, eu vou tirar daqui os setos, não é? E, portanto, vou transformar isto numa classe imutável. É uma classe de instâncias. Ok, certo. Depois eu aplico isso. Mas tens toda a razão. É uma classe que tem instâncias imutáveis. Sim. E, portanto, eu vou pôr aqui só uma notazinha a dizer que o elevado é o elevador é o elevador. É claro que isto agora exigia ter aqui mais algum cuidado, não é? E um dos cuidados era se eu represento... E o exemplo dos racionais é simpático por um lado e antipático por outro, não é? Que é dois quartos e um meio são o mesmo racional, de acordo? Sim. E, portanto, para eu resolver este problema, tenho que os reduzir, tá? E, portanto, eu vou pôr aqui só uma notazinha a dizer que eu devia normalizar o chute, normalize, numerator, antinomia, ok? Só para não guardar lá dentro de dois quartos, guardava sempre um meio, está bem? Sim, sim. Ok, sim. Pretenda no final, e se eu tivesse o seto. Ok, boa. Então vamos outra vez fazer, pôr lá o seto. public void set numerator, mas será que dá para usar o set? Pois é, esta aqui é a questão. E, portanto, eu recebi aqui, é uma boa questão, int numerator, e agora faria this.numerator igualmente num numerator, igual, obviamente erro. Portanto, um dos truques que nós podemos usar para forçar uma classe a ser imutável, ou melhor, as suas instâncias a dizer, é usarmos final. Não, não, não é o único truque, não é? Até porque isto funciona bem, final, para tipos primitivos, para tipos de referência não nos ajuda muito, porque só nos impede de alterar a referência e não o objeto referenciado. Mas agora a questão é esta. Eu tenho aqui esta classe numerator, certo? Rational, correto? E vou criar aqui uma nova classe chamada RationalTests. E agora posso criar Rational R1, vou fazer uma simples A, igual a new Rational 1,5, vamos supor, e agora vou criar um B, certo? E agora, vou fazer assim, out, ponto, print line, A, igual, igual a B. O que é que isto deve dar? Falso. Falso. Eu não sei se é referência, vou ler. Isto não vou ler. Ele está a comparar. Isto é Java. Rational em uma classe. Java. Quando eu tenho que comparar, igual a igual, o que é que ele está a comparar? As referências são iguais. Não. Mas há falso, certo? Exato. Certo. 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 Como se esse valor isto devia dar verdadeiro? A pergunta devia ser. Isto não devia ser um tipo de valor para o qual isto é verdadeiro, tal como o zinco? Sim. Mas o Java não me deixa criar. Racionou-se com letra pequena, digamos assim. Estás a ver? E força-me a criar classes. E nas classes, igual a igual, compara sempre referências. Ponto. Certo. E por isso é que eu tenho que dar uma retada ao Java para ele confessar aquilo que eu quero que ele confesse. Ok? Mas se o racional B fosse racional A, ainda não. Se o B fosse inicializado com o A, sim, porque eles estavam a referir-se ao mesmo. Claro. Então eu posso fazer aqui um exemplo, não é? Eu acho que não. C, vamos supor, igual a A. Certo? Se eu agora comparar o A com o C, já vai dar igual. Mudado para o true. Ok? Porque têm a mesma referência. Front-se ao mesmo objeto. Certo? Ok? Já viram aqui este símbolo de Maran? Primeiro dia. Self compare... Isto é um detector de bugs que eu tenho. Gaste a achar que estou a fazer aqui coisas que cheiram mal. Ok? E com toda razão! Ok. Vamos então fazer outra coisa. O que é? Eu escrevo assim. a.equals b ok? então, o que é que vocês me dizem? devia dar verdadeiro, não devia? não agora aí está ou seja, a minha classe de valor não é uma verdadeira classe de valor porque, para ser uma verdadeira classe de valor, tem que fornecer o equals ok? e o equals o que é que tem que fazer? não compara identidade, que é o que está a fazer neste momento está a usar a versão herdada do object tem que comparar igualmente não, eu tenho aqui o sobrepor à versão que vem do object porque ele já existe, como vocês viram só que este equals, vejam o que é que aqui está eu ponho um cursor aqui em cima e o que é que surge? java, language object equals indicates whether some object is equal to reparem as aspas não é? this one the equals method implements an equivalence relation bl 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 ok? mas não diz muito mais do que isto ok? mas é a versão que vem do object não é na segunda linha do object não é na segunda linha do final não é na segunda linha do final é na segunda linha é na segunda linha e onde está a ser uma borracha de segunda linha é sura, é uma borracha de segunda linha é a KBS sim é a mesma única outra frase, vai ir Eu agora posso fornecer a minha própria versão, não é? Certo? Eu tenho aqui um ícone, este ícone faz o quê? Verifica, não a igualdade, mas verifica a identidade, de acordo? Certo? Como é que eu faço para fornecer a minha própria versão? Certo? Tenho que fornecer a minha própria implementação. Ok? Como é que faço isso? Tenho que... Exatamente, mas a técnica para fazer isso é razoavelmente complicada. A primeira coisa que eu faço é... Ok, eu vou chamar este de no DissDev. Eu vou verificar se o Diss é igual ao Dev. Vou comparar o quê? Referências ou... Ou valores? Referências. Porque se as referências forem as mesmas, ou seja, se a identidade for a mesma, certeza que são iguais, não é? Uma coisa é sempre igual a si mesma. True. True, desculpa. Então... Ok. Também tenho que verificar uma outra coisa, que é se o Dev for Null. O que é que é suposto o Equal fazer quando o Dev é Null? Se algum outro objeto, o objeto é Null. É False. Return. False. Ok, agora tenho que verificar. Epá, mas será que estes são objetos da mesma classe? Eu não sei. Eu que ia receber uma coisa que é Object. Estão a ver? Será que são da mesma classe? Então eu faço qualquer coisa como isto. Isto. GetClass, diferente de Bet.getClass, se as classes não for iguais, então, se não são da mesma classe, quer, será que eu posso considerá-los como iguais? Não faz sentido. Não faz sentido, não. Não faz sentido, não. Contr-return. False. Agora já sei que são da mesma classe. Agora já sei que são da mesma classe. Posso converter este Dev, este, eu vou chamar aqui, a Dev, para ficar mais coerente com aquilo que nós temos feito. Agora já posso converter este Dev num rational, vamos convê-lo. Rational Dev, que é o que fica lá, é o resultado da conversão à força, da mudança de tipo, que está a coerente, está a cast, do other. Agora sim posso comparar. O importante que eu faço é devolver true apenas se o numerador for igual ao numerador do outro, e o denominador, se for igual ao denominador do outro, ok? Então dá aqui um monte de trabalho fazer isto, de acordo? Ele está-se a queixar aqui. Errational defines equals and uses, exatamente, ok. O que é que a gente está a dizer? Está a dizer assim, epá, você define o equals, então é muito provável que a sua classe seja uma classe de valores. As classes de valores têm que fazer mais coisas. Boa prática, têm que definir uma outra coisa chamada hash code. O Java é uma situação. Ok? Mas é mesmo. Ok? Portanto, esta classe, que nós estamos a definir aqui em baixo, nem em rigor, não está correta ainda. Primeiro é preciso fazer mais alterações em cima dela, está bem? E eu tenho aqui este código, que é o checkbox, acho que eu, e que me verifica este tipo de coisa, está bem? Quem estiver interessado, depois pode-me perguntar, porque eu diga-lhe onde é que está a buscar isto. Ah, mas tudo isto para quê? Tudo isto para que este equal se passe a dar equal, não é? Supostamente agora já dá. Certo? Percebeste a ideia? Nada está implícito no Java. É tudo feito à pata por nós. O ícone se funciona, mas tem que ser maior ao ícone. O ícone se funciona sempre. Ele faz aquilo que tu queres. Temos que martelar. Repare, eu também pedia. É verdade? É, mas eu também pedia martelá-lo e pô-lo igual a que ele já está. Não te esqueças disso. Certo? Nada me impedia de chegar aqui e fazer return, this, igual, igual, andas. Correto? Se isto faz algum sentido, não, claro, não faz sentido não. Se queres, não era uma classe de valor. Exatamente, porque ele estava a comparar a identidade, ok? Isto era reproduzir aquilo que eu já tinha originalmente. Porque o object o que faz é justamente isto. Está bem? Ou seja, eu estava a sobrepor o meu wiggles e na realidade eu ficava igual ao que já era. Nem sequer este meu detector de bugs, o verifico da Nikia, capaz de fazer isso, ok? Nós ainda não temos códigos suficientemente inteligentes. Eu vou tirar isto daqui também. Estou a tirar isto. Esta é a visão do buco. Correr o risco, deixe-me fazer com o mito disto e vocês vão misto com este código assim. Está bem? Perceberam a ideia? Que agora já nem sei-me daqui. Ele tem que nos ir. Ah, íamos no... Aqui. De acordo com o quê? Ok. Então já vimos classes de igualdade, classes de identidade. Vimos que nas classes de igualdade temos que definir o wiggles, não é? E ele tem que verificar a igualdade, claro? Não é só defini-lo. Não basta defini-lo. É preciso defini-lo e bem. Ok? Fica de igualdade entre instâncias. Vimos que é recomendável usar classes imutáveis para as chaves de uma tabela de símbolos. Claro, porque senão corremos o risco de fazer coisas como esta, não é? Ok? E, portanto, duplicar chaves ou fazer coisas piores que é, para implementações particulares, basicamente destruir o seu funcionamento, por exemplo, aqui, nunca mais chegava ao e. E? Não, não é? Na classe de igualdade é preciso revir o wiggles. Não é? Na classe de igualdade. Convém, convém-se. Ou vocês acrescentarem aí uma classe de igualdade é uma classe em que a igualdade representa entidades para quem a igualdade é relevante e nesse tipo de classes é suposto, entre outras coisas, implementar o método wiggles de maneira a verificar a igualdade. E também é recomendável, na boa prática, que essas classes de valor sejam imutáveis. E há mais associado. Ok? Por exemplo, uma das coisas que é recomendável é que seja um final. Por exemplo, esta primeira identidade, qual era antes de o resultado? As classes de identidade são classes que representam entidades para quem o que é relevante é a identidade. Pessoas, por exemplo, empresas. Não, eu não vou comparar, ver se duas empresas são iguais. O que é que era? Todo mundo escante, tem o mesmo número de andar, de departamento. Não quero saber se são empresas que não são a mesma. Ok? É isso que me parece. Por exemplo, na verdade é a razão. Falei a identidade. É. Qual a razão da recomendação de usar apenas classes de igualdade para as chaves das tabelas simples? Está relacionado com o de baixo. Porque as tabelas, as classes de valor são tipicamente imutáveis. Ok? E são também classes para as quais, compara, quando vocês vão fazer uma pesquisa, não é? Vocês vão fazer uma pesquisa numa tabela de sigla, vão usar, ou vai usar implicitamente o equal ou o compare-to-u, não é? E, portanto, é recomendável que esse equal ou o compare-to-u, verifique, de facto, a igualdade. A maior parte das vezes. Isso não significa que não haja exceções à regra, mas em geral, sim. Na B, vocês fazem uma relação com o C? E dizem que há o barra C e representais duas. Ou o ISO. Ok. É ali no C, portanto, o porquê do C é para que... Não é igualdade. É para que podemos usar o I. Não é isso? Não. Não, não. Qual a razão da recomendação de usar apenas classes de igualdade? Não, não era o B. É ali o porquê do C. É recomendável usar classes imutáveis para achar os seus símbolos? Sim. Sim. Claramente. Que dizem as boas práticas acerca da mutabilidade ou imutabilidade das classes de igualdade ou valor. As classes de igualdade ou valor devem ser imutáveis. Ok? Isso não acontece em um contexto de uma coisa. Isso é um contexto de uma tabela simples. Reparem que há aqui duas questões. Uma que é tabela de símbolos e outra que é mais genérica. Esta segunda parte da questão não diz respeito às tabelas simples. É genérica. Esqueçam a primeira parte. O que é que diz isto? Diz que dizem as boas práticas acerca da mutabilidade ou imutabilidade das classes de igualdade ou valor. Certo? Não tem nada a ver com tabelas símbolos. Nada. Ok. E a resposta a esta é? Devem ser imutáveis. Todas as classes de valor devem ser imutáveis. O que é que elas devem ser imutáveis? Preservação dos dados? Dos valores? O que é perigoso em geral que elas não sejam? Podem usar o exemplo de uma tabela de símbolos. Absolutamente. As três coisas estão relacionadas. Estou a ver. Portanto, boas práticas dizem que tipos de valor ou classes de valor, melhor, devem ser imutáveis. Ou seja, eu não devo poder modificá-las. Está? Porquê? Tipicamente, essas classes de valor vão ser utilizadas em contextos onde ser imutáveis é perigoso, porque permite alterações a partir do exterior. Está. Qual a razão de ser de usar apenas classes de igualdade? Aqui, depois a pescadinha de fome na boca, não é? As classes de igualdade, tipicamente, são classes imutáveis. Ok? E é por essa razão que é recomendável usá-las no tempo das tabelas de símbolos. Está bem? Então, se quiserem, sem resumir isto numa só frase, seria, em termos de boas práticas, seria, quando pensarem em usar uma tabela de símbolos, pensem em usar, nas chaves, classes de valor. E aí, quando implementarem uma classe de valor, implementem-na sempre imutável. Ok? Está certo. Os decks multibulares são só decks, não é? Não necessariamente. Não necessariamente, nem sequer isso podes dizer, não é? Tu podes criar um método com outro nome qualquer. Em Java existe muito essa convenção, mas essa convenção aplica-se quando é um método de modificador que está a mudar uma propriedade que está associada a um atributo. Exatamente. Não. 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 Neste caso, tens o set, podes ter um grow old, sei lá, podes ter um give birth, podes ter um fim. Podes ter uma série de características. Há uma série de métodos, mas precisam de ter o set antes. O set é uma outra convenção do jato. Se é uma boa convenção ou não, é outra guerra. Mas também podes ficar aqui a discutir, mas se é que ela existe. E ela existe por causa de uma coisa muito antiga chamada Beans. Java Beans. Ok? E entretanto são dois outros. Mas nesse caso, um give devia ter sido decrementado. Como assim? Este devia ter deixado de ser usado. Pois, o problema é que não pode. Sabes, quando tu tomas uma má decisão de uma linguagem, que tu ficas com tanto código e montes de gente pelo mundo inteiro a depender dessa característica da linguagem, que tu não podes voltar atrás. É que eu vejo tanta curiosidade em ensinar a usar isso, que dá muito a sair, se eu aceito o mais. Porque é uma convenção. No set é isso. Não. Não. No set sim. O get é que é menos. Ok? Sim. Eu não tenho nenhuma objeção em relação ao set, mas há circunstâncias em que as modificações não correspondem ao set. Eu não tenho que corresponder. O set é a alteração de uma característica particular. Mas eu posso ter outras modificações que não correspondem à alteração de uma característica. Ok? Pode ser que eu tenho um set. Ou seja, não associem modificador a set, no sentido em que todos os modificadores são set. Não, todos os set são modificadores, de acordo, mas há outros modificadores que não são set. Ok? Exato. Ficou mais ou menos claro? Sim. Ok. Então vamos passar à próxima. Então, suponha as seguintes quantidades. Poderiam corresponder, por exemplo, ao número médio de execuções de uma dada operação realizadas por um algoritmo para entradas do termo N. Certo? Isto é aproximação instigida. Tipicamente, a coisa que é... As expressões que são apresentadas, são apresentadas na forma de uma soma de termos. Ok? Se não tiverem na forma de uma soma de termos, vocês têm que a pôr na forma de uma soma de termos. Ok? Ok? Isso? Soma de termos. Uma soma de termos. Aqui é uma soma de vários termos. Três termos. Logaritmo sobre 2, logaritmo de N sobre 2, N sobre 100, mais 4... Se não tiverem assim, tem que buscar uma coisa assim? Tenho de tentar. Há problema. Quer dizer, imaginem que eu ponho a coisa assim. N ao quadrado sobre o logaritmo de N. É um mau exemplo. Vamos supor que... Isso é N sobre N mais N... Exato. Transforma isto numa soma de termos mais fácilmente. De acordo? E agora já sabem qual deles cresce mais depressa, não é? É o da direita, portanto a aproximação de TIL é simplesmente isto. Portanto, a ideia é... Temos uma soma de termos. Então agora vamos... Não se não tira sempre só um termo. Não TIL... Resulta sempre num termo, sim. Desde que os termos tenham ordens de crescimento claramente diferentes. Se tiverem dois termos com a mesma ordem de crescimento... Isto que eu disse não é... Se tiverem sobre aqui o... Em vez de se tiverem se tiverem 2N e outra vez não é... Toda era tiverem 3N. Continuava a ser o mesmo. Não. Neste caso, eles tinham o mesmo... Fala, neste caso se tiverem que acaba assim, não é? Certo. Certo? Eu não posso dizer que este cresce mais depressa do que este. Nem este cresce mais depressa do que este. De acordo? Mas eles crescem a mesma velocidade. Para a próxima vez, este é isto. Viste? A próxima vez, este é 5. 5. Ah, tem que se selar. Claro. Se vai para a próxima vez. Está bem? É só se um dos termos crescer mais depressa do que o outro... Ok. É que eu posso considerar como está tratado da próxima vez. Antes... Deve estar para N mais N. N é verdade, não é? N. Não podia só pôr N ou R? Não. Aí você é a vez. A senhora também tínhamos que separar na segunda expressão? Sim. Na segunda? Na segunda, não. No segundo termo. Porque aqui está no denominador, não é? Ah. Ok. Então aqui. Olhem lá para elas. Olhem lá para as duas. Primeira. Qual é a aproximação de Tilo? Quais isto ser cresce mais depressa? Esta cresce. Esta cresce. Esta cresce. Esta cresce com o logaritmo. Esta cresce com N. Meio cresce mais depressa. Sim. Esta decresce, atenção, quando nós dizemos qual é que cresce mais depressa, às vezes estamos a comparar só coisas que decrescem, nesse caso nós temos que perceber qual é que decresce mais devagar, ok? Ok, e nesta aqui, esta é mais sutil. Olhem para ela, tem uma que é constante, calma, esta é constante. Eu sei que ela vai sair, mas deixem-me ficar cá temporariamente, esta é constante. Esta aqui tem n³ no denominador e tem n no denominador. É verdade que o n aqui tem a menos 2, certo? Mas quando o n se torna grande, este menos 2 se torna irrelevante, de acordo? Ou seja, isto vai se aproximar muito de n³ sobre n. Ou seja, qualquer coisa que é, cresce com n². Ok? Portanto, isto vai ser basicamente 5n². 5n², face a constante, posso já deitar fora a constante. Agora vou comparar com esta. Esta, eu tenho n, mas depois aqui já não tenho n, tenho logaritmo de n. Certo? O que cresce mais depressa? Sim. N ou logaritmo de n? O n, o logaritmo de n, cresce muito devagarinho. Então comparando desta com o n² que eu obtenho aqui, o n² é n vezes n. Aqui tenho n vezes logaritmo de n, cresce mais depressa. Parece que o n é um padrão. Exatamente. O logaritmo de n é uma caixa mais devagar. Diz disto? Vou vim aqui uma nota. Os logaritmos crescem muito mais devagar do que o n. Do que o próprio n. Exatamente. O logaritmo de 1 milhão é 20. Aproximadamente. O logaritmo é um básico. É o do meio. Mas posso simplificá-lo. Sim. Em vez de escrever... Quer dizer, se vocês respondessem aqui, 5n³ sobre n sobre 2, n-2, podiam respondê-lo. Ok? E não conseguiria-lhe errado. Mas de facto a aproximação de quilo mais simples é 5n². Ok? É 5n². Ah, coisa dividi em si. Porque quando o n tendo para infinito, este 2 torna-se irrelevante e isto torna-se... Isto é a mesma coisa que a... A aproximação de quilo é que ele está sendo um fruto? Exatamente. Exatamente. É uma aproximação assintótica. Só é válida para valores grandes do n. Ok? Absolutamente. Isto é crucial, não é? Esta aproximação só é uma boa aproximação para valores suficientemente grandes do n. É 5n³ sobre n-2 ou aproximando ainda mais o n. 5n³. 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 E agora respondem simplesmente escrevendo... 5n³. 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 6n³. 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 8n³. 9n³. 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 10n³. 5n³. 10n³. 9n³. 7n³. 10n³. É só que ele não está a somar Está a ser dividido Estão a somar Para saber se interessa É se o valor que tiver Modifica muito o resultado Como é que eu vou ir pôr a coisa? Para mim Biliões de biliões Imagina que o N é um milhão O N é um milhão Agora é matemática Estou a tentar só puxar pela intuição O N é um milhão Quanto é que vale N mais 100? Já, um milhão E 100 Correto? Comparado com um milhão É muito próximo De acordo? N sobre 100 É igual Comparado com um milhão É muito diferente Em vez de um milhão Mas mais vezes zero Mil milhões Está bem? É Compara mil milhões com este É 100 vezes maior Compara mil milhões com este Nós estamos a falar De qualquer coisa como isto Quando eu tenho Sendo mais rigoroso Eu tenho uma função F de x Certo? Eu estou a dizer Que ela se aproxima Quando x tende para infinito A aproximação de g de x É uma outra função O que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer O limite Quando x Tendo para infinito De g de x Sobre f de x É igual a 1 Ok? Vamos aplicar isto A este caso aqui Certo? Eu tenho f de x O primeiro caso É x mais 100 Certo? O outro caso que eu tenho É f linha de x É igual a 100x Correto? Sim ou não? Ah, desculpa X sobre 100 Ok? E nós estamos a perguntar-nos Qual é que será a aproximação De aquilo? Ok? Qual é que será a aproximação De aquilo? E o que eu disse Foi Epá, aproximação de aquilo Aqui Quando o x Se torna suficientemente grande Aquele valor 100 Torna-se irrelevant E portanto a aproximação Tilo De x mais 100 É x Certo? E o que tu me disseste foi Mas a mesma coisa Não se passa a ser Segundo a divisão Vamos supor Ok? E a linha de x É igual a x também Agora vamos ver os limites Correto? O limite Quando x tendo para infinito De x Sobre De x mais 100 E vê o caso Este é o Este caso Agora vê este O limite Quando x tendo para infinito De De x Que é x também Sobre X sobre 100 Curiosamente este limite É mais fácil de calcular Quanto é que dá x A dividir por x Sobre 100 É só multiplicar ambos os termos Multipliquem-se Por 100 O numerador e o denominador Está claro? 6x Sobre Sobre x Corta o x com x Não corta? Sim Qual é o limite Quando x tendo para infinito De 100? É 100 Então a aproximação Tio pode ser x? Não Dá 100 Não dá 1 E aqui? Qual é o limite Quando x tendo para infinito De 100? Faz as contas Na máquina de calcular Com o valor sucessivamente Crescente do x E vai ver que se aproxima Cada vez mais de 1 Só usando a intuição Ok? Pega neste valor Que aqui está Límite e divide Por este Vai aparecer 1 1 Vírgula Uma data de 7 Acrescente mais 3 zeros O 1 vai-se deslocando Para a direita Mas fica-se cada vez Mais próximo que 1 De acordo? Só apelando à intuição De que isso funciona De que isso chegue Está bem? Mas isto é análise matemática Ou matemática Que vocês aprenderam A parte dos inimigos Do que isso vai ser Para a direita Então as duas respostas Nós já aqui escrevemos Acho que eu Não, só escrevemos uma delva Uma delva é A aproximação de til é n sobre 100, que era a primeira, e no segundo caso a aproximação de til era 5n², correto? Também consideraria correto se escrevessem 5n³ sobre n-2. Não era tão correto, não era tão simples quanto possível, mas também estaria certo. Se fizesse os limites, ficiam todos certinhos. Ok, e agora, é preciso classificar estas ordens de crescimento. Qual é que é a ordem de crescimento desta? Linear. Linear. E esta? Quadrática. Quadrática. Elevou-se elevado a 3, a que era... Atenção, pessoal, se nós tivéssemos ficado com esta expressão, não era tão evidente que esta era quadrática, de acordo? Está bem? E, portanto, a primeira parte da resposta estaria correta, mas vocês dificilmente conseguiriam responder corretamente à segunda parte. Ok? N logaritmo de n. Portanto, quando eu tenho N logaritmo de n, chamo-a-lhe-se de linear. Ok? Por exemplo, 5 logaritmo de n já é logaritmo. Logaritmo de 4. Mas, só no tipo, quais são estas distas? Linear. Constante. Começando das que existem, às quais nós damos nome, tipicamente. Constante é igual. Constante? É constante. Constante. Constante só 300. Sim. Isto é constante. Pronto. Esta é a... Eu agora estou a falar dos termos isolados, ok? Este termo tem uma ordem de crescimento constante. Este termo tem uma ordem de crescimento logarítmica. Este termo tem, desculpem, uma ordem de crescimento linear. Este termo tem uma ordem de crescimento linearítmica, está bem? Não tenho aqui... Não, tenho um que é no quadrado, que é este aqui, portanto é quadrática. E não tenho nenhum que seja cúbica. Aquela é cúbica. Diria-se cúbica se aqui não tivesse o menos, não é? Exato. Se não tivesse lá o menos, era cúbico. Não tem número. Está bem? Não. Não se dá número... Porquê que se há número a algumas e não se dá a outras? Porque são os mais típicos, eu dou. Estes exemplos que aqui estão, são construídos. Isto não corresponde a nenhum algoritmo, está bem? Até porque seria provável não ser um caso daquilo. Alguns deles nem sequer funcionam bem quando o N é suficientemente pequeno. Aqui dá para valores negativos. Aqui é só o mesmo. O espaço vocês sabem o que é a aproximação típica e como é que ela funciona. Ok, estas perguntas são tipicamente mais interessantes. Estas dos ciclos. Qual é que é a ideia? A ideia é tentar perceber de que forma é que aquela variável sum é incrementada, usando aquele ciclo. Certo? E como é que isso varia? Com o N. Está bem? Vamos ver o primeiro caso. No primeiro caso nós temos dois ciclos, um a seguir ao outro. Uma boa maneira de vocês olharem para isto, se estiverem com mais dificuldade em entender o código é com exemplos. Ok? Portanto, imaginem. No primeiro caso está aqui dito. Suponha que o N é múltiplo de 2. Então vamos supor um exemplo que não seja demasiado grande. Por exemplo, 4. Certo? Como se o N é 4. Ou 6. O sum começa com 0. O primeiro ciclo faz o I variar de N até 0. Certo? É exclusivo, é? Quando o I se torna 0, o ciclo termina. Certo? Então vamos pôr aqui os sucessivos valores do I. O I começa com que valor? 6. 0. Desculpa? 6. 6. Não. Ok. Quando o I tem valor 6, o ciclo é executado ou não? Sim. Então se for aqui a guarda, que é I diferente de 0. Isto é verdade ou não é? Sim. Estudo o I. Perfeito? Ou o que é de 10? Então o que é que acontece ao sum? É incrementado? Ou não é? É incrementado. Perfeito. Sim? Portanto, o I começa com 6. 6 não é 0. E portanto o sum é incrementado. Ok? A seguir o I é decrementado de quanto? De 2. De 2. Ou seja, o valor seguinte do I é? 4. O que é quanto? 4. 4 é diferente de 0? Sim. Sim. Então o sum é incrementado mais uma vez, não é? Sim. E a seguir o que é que acontece ao I? Passa a 2. Incrementado de 2, passa para 2. Que ainda é diferente de 0. E portanto eu incremento o sum. Sim. E o I é decrementado. O I passa para 0. 0. O que é que acontece a esta guarda? Fulmou-se. Falsa. Correto. O que é que acontece ao ciclo? Termino. Incremento o sum. Não. Quantas vezes é que incrementei o sum? 3. Incrementações. Digamos assim. De acordo? Se o sum começou com 0, terminou com quanto? 12. 12. 3. 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 Este ciclo. Claro. Ok. 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 Agora temos um outro ciclo a seguir. O sum continua. O sum começou com 0. Quando nós terminamos isto tudo. O SAME vale 3, não é? Agora vamos fazer o segundo ciclo. O N mantém-se em 100. O segundo ciclo trabalha com o J, não é? Qual é que é a condição de paragem? O J é diferente do N. Aliás, a guarda do ciclo. O J é diferente, portanto não de paragem, mas sim de continuação. Então o J começa com o que valor do segundo ciclo? Zero, não é? Zero é diferente de 6? Não é possível. Ok. Então isso significa que eu incremento o SAME, certo? A seguir, como a minha condição... Aliás, aqui, desculpa. Incremento o SAME e depois faço o que é o J? Sempre o 2, correto? Ou seja, o J passa para 2. 2 é diferente de 6? Sim. É. Incremento o SAME. Incremento outra vez o J de 2, correto? Passa para 4. 4 é diferente de 6? Sim. Incremento outra vez o SAME. Incremento o J de 2, passa para 6. Mal. Já não chega a incrementar o SAME. Quantas incrementações é que eu fiz? 3. 3 incrementações. O SAME tinha começado com o valor igual a igual a 3. Cá em baixo, quando termino isto tudo, o SAME é igual a igual a 6. Acham que este 6 foi por acaso, não? Vamos a ver. Qual é a relação que tem este 3 com aquele 6? É metade. É metade. É metade. O que é que é metade? Basicamente porque eu estou a saltar desde o N até 0 de 2 em 2. Se procediu em 1, não era metade, era exatamente igual ao N. O primeiro ciclo é um ciclo que executa metade do N. Ok? E o segundo ciclo, também metade, quando somos dois, vai exatamente igual a N. Então, se eu tiver que exprimir numa fórmula quantas vezes é que incremento o SAME, ou seja, mas eu represento aqui por S de N, neste caso é simplesmente N. Ok? Certo? Qual é a aproximação de estilo disto? É N. Ordem de crescimento. Lineal. Ok? Agora, temos aqui um outro caso que é mais complicado. Este temos que olhar para ele com mais cuidado. Posso apagar? Ah, sim. Atenção, que neste ciclo, vocês têm duas complicações. Primeiro. Atenção que o primeiro dos ciclos não está separado do segundo. Certo? O segundo ciclo é executado para cada iteração do ciclo exterior. Um está dentro do outro. Aqui estava um a seguir ao outro. Aqui, o ciclo em J está dentro do ciclo em I. Ok? Segunda complicação. O ciclo em I não tem, para fazer evoluir o I, nem uma incrementação, nem uma decrementação. Tem uma divisão por dois. Ok? Uma divisão por dois. Vamos lá com calma, para ver como é que isto funciona. Vamos tentar fazer aqui um quadro também. Vamos ver se isto funciona. Agora é uma tensão por dois. Ok. Vamos ter aqui o I. E vamos arranjar aqui um exemplo. Vamos supor que o N é 8. Atenção que, neste segundo exemplo, o N tem que ser uma potência de 2. Se o N for 8, o I começa com o valor. Vem lá para o próximo ciclo. Começa com 8. Qual é a condição do segundo ciclo? I diferente de 1. É verdade ou não é? É verdade. É. Então isso significa que vocês vão fazer o quê? Não? Calma. Já lá vamos, já lá vamos. Mas antes disso, tem que executar todo este ciclo. Correto? Ok. Então para aquele valor do I, 8, vocês vão executar este ciclo. Olhem bem para este ciclo. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Começa um com o J. Então vamos tentar fazer aqui uma tabela também. Certo? Vou fazer uma tabela dentro de uma tabela. Começa com o J. E o J começa com o valor? Com o valor. Certo. Ok. E é diferente de N, que é, neste caso, 8. Não é? É verdade ou não é? É. Então se é verdade, o que é que eu faço? Incremento o SAM, correto? Portanto o SAM aqui vai ser incrementado uma vez. Certo? A seguir o que é que eu faço ao J? Adiciona o I. Adiciona? Não, não, não. O J. Olha, vai. O que é que eu faço ao J? Adiciona-lhe quanto? O 8. Adiciona-lhe I. Quanto é que vale o I? O 8. O I vale o 8. Então quanto é que fica ao J? O 8. O 8. Quanto é que vale o N? 8 ainda. De acordo? Será que 8 é diferente de 8? Falso. Certo? Então quantas vezes é que nós incrementámos o... Só incrementámos uma vez. E o 8 é diferente de 8. Porque o N é 8, certo? Sim, sim. O N mantém-se fixo aqui durante este nosso... Ok? Perfeito. Então eu vou assim, no lado ali, as incrementações. Fizemos uma incrementação aqui, certo? Então vamos ver o que é que acontece a seguir. Porque este ciclo que vocês veem ali... Certo? Este ciclo... Quando este ciclo termina, este vai continuar. O que é que falta fazer neste ciclo neste momento? Acabou. Dividir o I por... Por 2. Fica quanto? Quanto? Ok. 4 é diferente de 1? É. Então agora vamos fazer o ciclo interior. O J. J diferente de N. Se fazemos incrementações ou não. O J começa com 0, não é? O 0 é diferente de N? É. Verdadei. Aqui. Incremento. Incremento uma vez. E agora o que é que faço ao J? Adiciono I. Adiciono I. Quanto é que vale o I? 4. Então o J passa às? 4. 4 é diferente de 8? É. É. Verdadei. Então faço mais uma audição. Ouçam? Parece um diferente de 8. Sim. O N não tem 5. O N é 8, 7. Então o J. E agora o J passa para? 8. Falso. Ok? Portanto falso. Já não faço incrementação nenhuma, pois não? Não. Ok. Quantas incrementações fiz? 2. 2. Qual? Qual? O J. Olha o J aqui. O J está sempre a ser adicionado o valor do I. Quanto é que é o valor do I? É 4. O J está a subir. 4 em 4. O J aqui subia de quanto em quanto? De 8 em 8. De acordo? No próximo a vez que este ciclo for escutado, já vai ser, não de 4 em 4, mas sim 2 em 2. Vamos lá. Ok. Terminado este ciclo mais interior, eu tenho que voltar ao ciclo exterior, correto? O que é que vai acontecer ao I? Fica com 2. Fica com 2, porque eu divido o I por 2. Fica com 2. Correto? Agora vamos ver o que é que acontece ao J. O J. Sim, o I é diferente de 1, correto? E portanto, vamos fazer o ciclo interior. O ciclo interior é semelhante. Começo sempre com o J igual a 0, certo? 0 é diferente de 1. Ok? Então te incremento o suma. E agora o que acontece ao J? Passa para 2, correto? Sim. Ok. Será que 2 é diferente de 8? Sim. Então incremento. 4 para 4. Passo para 4. 4. 4 é diferente de 8? Incremento. E a seguir passo para? 8. 6. 6 é diferente de 8? Exato. Incremento. Passo para? 8. 8 é diferente de 8? Falso. Falso. O que é que fiz? Percebi o sentido. Ok. Quantas incrementações é que eu fiz? 4. O que é que está a acontecer às incrementações? Duplicar cada vez. 1, 2, 4. Se existisse outra execução a seguida, quantas vezes é que eu incrementaria? 8. Mas será que vai haver? Vamos ver. O que acontece ao I agora? É igual a 1. Divido por 2 e passa a 1. Será que 1 é diferente de 1? Não. Falso. Então, este ciclo é esperado? Não. Terminou. Ok? Quantas incrementações é que eu fiz? 3. 1. 1. No total. 1. 3. 7. 7. 7. N-1. N-1. Ok? S de N igual a N. O que é que está aqui a acontecer? Repare. O meu N é 2 levantado a 3, neste caso. Correto? O meu somatório, no total, corresponde a fazer primeiro do S de N. Corresponde a somar primeiro uma vez, depois duas vezes, e depois quatro vezes. Correto? O que é que eu terminei no 4? O que é 2 levantado a 2. Ok? Portanto, isto é, 1 mais 2, mais... Eu vou pôr isto tudo na forma de potência de 2. 2 levantado a 0, mais 2 levantado a 1, mais 2 levantado a 2. Correto? Que é, como quem diz, somatório, com i desde 0 até 3 menos 1. Correto? De 2 levantado a i. Certo? Eu venho lá para gostar aqui. Somatório, com i desde 0 até n menos 1, 2 levantado a i, é 2 levantado a n, menos 1. Por que é que falam ali o n? 3. O resultado é 2 levantado a n. 3 levantado a 3, menos 1. 8 menos 1, é 7. Ok? O que é que é o n menos 1, que é o n menos 1, como é que eu poderia ter certeza que é o n menos 1? Da segunda vez já fazes o n menos 1. Da segunda vez já fazes o dobro, porque o i vale 4. Da terceira vez já fazes 4, porque o i vale 2. Não chega-te a fazer mais vez nenhuma, o que significa que tu terminaste, já não com... Se tivesses terminado com 1, tinhas terminado fazendo 2 levantado a 3, ou seja, o 8. Mas não terminaste, terminaste 1 antes. Portanto, terminaste com 2 levantado a 3 menos 1, 2 levantado a 2. Mas a maior parte das vezes, a nossa intuição bate certinho. Ou seja, se vocês fizerem experiência com o n igual a 8, isto vai dar 7. Se vocês fizerem experiência com o n igual a 4, isto vai dar 3. Portanto, se vocês fizerem isto, e a partir dos resultados que eu tenho para cada um dos valores do n, conseguem inferir muita coisa. Ok? Sim, sim. Estamos aqui para fazer isso. Eu não digo que vocês têm de fazer isto. Não, mas temos. Estamos lá em 1. Veja bem. Tu tens de olhar para o nosso ciclo livre, para perceber como o ciclo funciona. Certo? Então olha para o ciclo livre e vê como ele funciona. Tu vês que o primeiro ciclo que vai fazendo é, o que é mais exterior, é ir diminuindo e dividindo o n portador 2. Portanto, começas com o n com o x de 8, 4, 2, quando chega a 1 termina. Ok? O segundo ciclo, tu vês que é um ciclo que começa em 0 e vai até o n, mas de i em i. Se o i começa por ser n, ele só executa uma vez, que é como o valor 0. Se o i vale metade do n, para chegar ao n, tem que dar 2 espadas. E portanto, cada vez que este ciclo é executado, é executado com o dobro das incrementações. Começa com 1 só. Ok? É quando o j é 0, porque logo que o j com o i, ele atinge o limite, porque o i vale 8 inicialmente. Só esse protocolo diz. Mas na segunda vez, como tu já diminuíst o i para metade, ele só chega ao n ao fim de 2 incrementações. A terceira vez, já só chega ao fim de 4. Se houvesse uma quarta vez, já só chegava ao fim de 8. Ok? Portanto, vê-se que ele está a crescer o número de incrementações, multiplicando-as por 2. Ok? O teu somatório é 1 mais 2 mais 4. Se o n fosse maior, por exemplo, se o n fosse 16, a incrementação seguinte seria 16 vezes. Acho que é um ponto de graça que está do jeito. Ok? Ok? Qual é que é a nossa aproximação de quilo aqui? De acordo? Qual é que é a ordem de crescimento? Se tivesse o i igual a 0, assim, eu iria mudar em isto. Se tivesse o i igual a 0. Aqui, i diferente de... Ah, boa questão. Então, suponhamos aqui que esta ainda era feita. Correto? O que é que ia acontecer? Se eu que tivesse o i diferente de 0, este ciclo ainda era executado com o i a valer 1. Quando o i vale 1, este ciclo vai de 1 em 1, de 0 até n. Ou seja, é executado n vezes. Ok? 7 vezes. N vezes. Já o que é que eu ia dizer? 8 vezes, neste caso. Exatamente. Ok? Correto. Então, o que significava que eu tinha? Uma incrementação, seguida de 2, seguida de 4, seguida de 8. Exatamente. Ou seja, ia ter 1, mais 2, mais 4, mais 8. Isto dá quanto? 15. É exatamente igual a 2n. Está bem? Porque é porque tu pegaste no n-1 que eu tinha anteriormente, e fizeste mais uma iteração com o n. É ou não é verdade? Então, se pegaste em n-2 e somares n, ficaste com 2n-1. Ok? Não te esqueças que o n são potências 2. Portanto, quando tu duplicas o n, ficas com outra potência 2. 2n aqui é 16. Menos 1 dá os tais pequenos. Não, professor. O que se não é fazia aqui? O que era? O... Ele fazia este já com o... Não foi na aluno, não é? Exato. E seguido, o que é que ele faz? É igual... Sim, igual a 1. Quando eu li que é o que diz diferente de 0. Certo. Depois aí é 1 dividido por 2. Que daria quanto? Quanto é que dá 1 a dividir por 2? Não. Não. Quanto é que dá 1 a dividir por 2? Não. Não. Quanto é que dá 1 a dividir por 2? Zero. Zero. Caso o resto. Claro. Isto é Java. Temos que trabalhar com inteiros. Estou a brincar. Eu, em Java, quando escrevo 1 a dividir por 2, o resultado é este zero. Espanhamos. Isto é elementar. Não são pormenores. É que no Java, quando eu divido 2 inteiros, o resultado é 1 inteiro. Ele faz a divisão inteira. Atenção malta. Não se confundam. O Java, quando estamos a trabalhar com inteiros, usa a divisão da 4ª classe. Não. Desculpem. Da primária mesmo. Da 1ª classe. Aquela onde nós aprendemos pela 1ª vez a divisão. Já não sei que classe é. É essa. Portanto, não há vírgulas. Está bem? Dá zero mesmo. E, exatamente, se eu estivesse a usar floats em vez de int, é que aquilo dava... Ok? Não dava infinito. Os floats não têm precisão infinita. Inclusive, dividindo. Isso era um lugar tão pequeno que eu tinha que aproximar-se do zero. Ok? Portanto, nunca sei infinito. Não, aqui é só uma dica. Vocês não têm que usar nada disto. Ah, ok. Aliás, vocês podem simplesmente olhar para um ciclo e lembrarem-se do reconhecimento de padrões e dizer... É pá, eu tenho aqui um ciclo em que o i está a ser dividido por 2 e o ciclo de baixo está a executar tantas vezes quantas o n a dividir pelo i. Ok? Porquê? Porque está a saltar de i em i. Porque salta de i em i. Imagina que salta de 1 em 1. Então é n. Salta de 2 em 2. Então é m sobre 2. Ok? Ok, outro exemplo aqui do... Agora diferente, não é? De exercício que pode surgir. Aqui estamos a falar de fazer o traçado de um algoritmo. E é o algoritmo de ordenação rápida. Vamos lá. Que implementação, que variante, aliás, da ordenação rápida é a que nós temos aqui? Alguém se recorda? Sim. A ordenação rápida tem algumas variantes. Aquela... Mostra. Muito simples. O link é a ordenação rápida. Já estou simplesmente a traduzir o que eu disse. Ok? Portanto, há uma variante. Querem escolher o pivô? Ok. O pivô, nós o usamos como pivô first. Notem, nós no algoritmo de particionamento básico, da implementação básica da coordenação rápida, usamos dois índices, o i e o j. Lembram-se? O i começa no início e o j começa no fim. Aqui nós só estamos a usar o i, depois temos o i e o j, depois temos o i e o j, ok? Ok? Ok. 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 Vamos supor, vamos supor, nós temos este algoritmo e que recebemos aqui, recebemos aqui núcleo, o primeiro método de sorte, o método de tudo, recebemos este array que está aqui em baixo. Certo? Mas o que é que a nossa raça não tem? vai ter sete itens, que são 10, 60, 20, 50, 30, 70, 40. Agora vamos fazer o traçado disto. Isto é passado para dentro do nosso software. Ok? Aqui. O values é aquele array. Ele vai chamar, o traçado é a execução sucessiva. Traçado, trace, de um programa, de um pedaço de código e de tal linha a linha, passo a passo. Isto é demonstrado as mudanças que o array vai... Exatamente. Exatamente. Agora, nós é suposto que fazemos o traçado, mas não temos que representar o array em todos os passos. Ok? Nós só temos que representar o array quando aqui for indicado. Façam o traçado da execução do método público, de sorte que quando se lhe passa como argumento, o array dá. Represente o traçado na forma de um diagrama, mas mostre o estado do array apenas após cada particionamento. Está bem? Portanto, eu só vou mostrar depois de cada particionamento. Onde é que está a parte do particionamento aqui? É o método público que é chamado. O método público é chamado como array completo. O método público, a única coisa que faz, é chamar o método privado, passando-lhe o array, passando-lhe 0 e passando-lhe o length-1. E estes dois valores, o 0 e o length-1, vão ficar nas variáveis first e last. Correto? Portanto, quando eu entro pela primeira vez dentro daquele segundo sorte privado, o first está na posição 0. Portanto, está aqui 0. Não se esqueçam que neste caso nós temos o array values com um length, que é igual a 7. Portanto, o meu last fica aqui. Certo? Ok. Vamos então executar passo por passo. Será que o last é menor ou igual ao first? Não. Então, o passo seguinte. Vamos pôr uma variável chamada lowest, com que valor? First. Vamos pôr uma variável chamada greatest com last. Nesta altura eu estou a escrever alguma coisa em folhas de respunho, para perceber o que é que estava a acontecer. Agora, não tinham que colocar já nada. Eu aqui, em tempos de direita, em tempos de raio. Este é que me deve. Ok? Perfeito. A seguir, temos uma variável chamada i, que começa onde? First mais um. O i começa aqui. Ok? E temos uma variável chamada pivot. Vamos criar ela aqui. Pivot. Que vale quanto? Values em first. 10. 10. Values em first. E é 10. Pivot vale 10. Ok. Será que o i é menor ou igual ao greatest? É. Sim. Sim. Menor ou igual ao greatest. Sim. De acordo? Portanto, este ciclo tem que continuar. Vamos fazer uma comparação. Estamos a comparar o quê? Valores da i. Então, por aqui, compare-se. Então, estamos a comparar o que está na posição i. Certo? A questão que o compare, o que faz, é simplesmente isto que está aqui em baixo. Olhem aqui. Se o que recebe com o primeiro for menor do que o segundo, devolve menos 1. Se for maior do que o segundo, devolve 1. Se for iguais, devolve 0. Está bem? Ok. Então, quanto é que devolve naquele caso? Vou comparar o que está na posição i com o que está no pivô. O que está na posição i? 60. Comparado com o que está no pivô, que é 10, é maior ou é menor? 60. É maior. Então, isto está 1. Correto? Ok. Então, se dá 1, agora vou executar qual destes pedaços? Exatamente. O comparison maior do que 0. Então, o que é que eu troco ali? O i. O que está na posição dada por i com o gretas. Ou seja, eu vou trocar estes aqui. Correto? Sim? Ou seja, este aqui, 60, passa a ser 40. E, quando está 40, passa a ser 60. É isso? Troca o i com o gretas. E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? Decremento o gretas. Decremento o gretas. Ou seja, o gretas passa para aqui. O que é que isto fez? Encontrou um valor superior ao pivô e, portanto, atirou-o para o lado direito. Certo? Entretanto, o que estava aqui, colocou-o aqui. Certo? Vamos voltar. E eu, perifico outra vez, se o i é menor ou igual ao gretas. Continua, não continua? Sim. Ok. Então, agora vamos fazer outra vez a comparação. Na comparação, eu vou colocar o resultado da comparação do que está na posição dada por i. 40 com 10. Dá a maior. E, portanto, dá 1 também. Então, o que acontece? Troco o que está na posição i com o que está na posição dada por gretas. Mas agora o gretas está onde? Está no 5. Portanto, agora vou trocar este com este. Certo? O que significa pôr aqui o 40 e pôr aqui o 70. Ok? E a seguir? Decremento gretas, outra vez. Certo? A seguir? Continua o... Reparem. i menor ou igual a gretas. Certo? Certo. Portanto, continuamos a minha execução. Comparison vai comparar o que está na posição i com o pivô. O que é que está na posição i? É o 70. É o 70. O que está no pivô continua a ser maior. Comparison dá 1. Então, o que é que eu faço? Troco o que está na posição i com o que está... Na posição dada por gretas. Na posição dada por gretas. Correto? Ou seja, aqui fica... 70. 70. E aqui fica... 30. 30. Ok? E? Decremento gretas. Ok? E agora? Agora... Agora... E o que está lá é 30 e continua a ser maior. Certo? Certo. Então, tu faz outra vez uma troca. Exato. E decremento gretas. Ok? Portanto, o que é que aparece aqui? 50. 50. E aqui? 30. 30. E agora decremento gretas. Será que o i ainda é menor ou igual a gretas? É. Correto? Ali, i menor ou igual a gretas. Vou comparar que está na posição i com o pivô. O que é que lá está? 50. Continua a ser maior. Certo. E agora troco... Eu já não tenho aqui espaço para fazer isto. Troco este daqui. Correto? Ou seja... Fica 50 aqui. E fica 20 aqui. Certo? E o que é que faz o gretas? Pergunto. Primeiro, depois, fica em cima do i. Fica em cima do i. Exatamente. Ok. Mas continua a ser o i menor ou igual a gretas. Não continua? Sim. Menor ou igual. Exatamente. Neste caso é igual. Vamos fazer a comparação. Está no i é 20. Continua a ser maior que 10. Isto continua a dar? Certo? Então, qual é que se aplica? É o i igual a gretas. Atenção. O i é menor ou igual a gretas. Sim. Passa a comparação. Compara o que está na posição i que é 20 com o pivô. Dá positivo. Certo? Comparição dá positivo. Portanto, vai se portar exatamente a mesma. Correto? Sim. Então vai trocar o que? Vai trocar o que está na posição i com o que está na posição gretas. Estranho, não é? Sim. Não é? Faz uma troca de um valor consigo mesmo, não é? Sim. Só que eu vim com o i. Ok? Pronto. E agora? Deixe-me comparar. Decreste o gretas. Ok? E agora? Comparição dá positivo. O i. Vamos comparar. Comparas? Será que o i é menor ou igual ao gretas? Sim. Então terminei o ciclo, não terminei? Sim. Ok. Então vamos fazer aqui umas continhas. Bem. Quantas comparações é que eu fiz durante este processo? Sim. Fiz seis comparações. Fiz seis comparações. Quantas trocas é que eu fiz? Seis. Sim. Fiz mais uma? Não. Não. Fiz seis comparações entre valores do arreio. Ok? Fiz seis também. São seis. Agora baralhei. Seis comparações e quantas trocas fiz? Seis. Outras seis, não é? Sim. Seis trocas. Seis comparações e seis trocas. Não foi? Seis trocas. Ok? Se eu fazer uma comparação, fazer uma troca. Portanto, cada comparação que eu fiz, fiz uma troca. Mesmo com o i igual ao greatest, eu cheguei a conclusão que tinha que fazer aquela troca e fila. Está bem? Sim. Ok, e agora? Já terminámos este ciclo e vamos ter que fazer o sorte. Onde é que ele colocou o pivô? Sim. Repara, ele foi caminhando durante todo este processo de particionamento e foi... O pivô era o valor mais pequeno de todos. O que significa que andou sempre a encontrar valores para pôr à direita. Certo? E andou sempre a fazer trocas desnecessárias, de alguma maneira, para colocar valores à direita. Correto? O pivô terminou exatamente na mesma posição em que estava. Vamos ver. Quantos itens aqui existem à esquerda do pivô para o ordenado? Zero. Então, quando ele vier aqui chamar o sorte, recursivamente, vai chamar o sorte entre o first e o lowest menos um. Correto? Qual é que é o first? Zero. Quanto é que vale o lowest menos um? O lowest mantém-se aqui. Portanto, o lowest menos um é menos um. Então, ele vai chamar o sorte com um first, que é zero, e um last, que é menos um. Quando isso acontecer, o last é ou não é menor ou igual ao first? É. É. E, portanto, ele termina logo. Ou seja, quando mandar executar o algoritmo de ordenação recursivamente para o segmento esquerdo, ele encontra um segmento com comprimento zero e sai fora. Já não faz nada. Correto? Ele vai chamar o sorte agora para o segmento direito. O segmento direito vai de onde até onde? Vai desde o greatest mais um, certo? Até o last. Onde é que está o greatest? O greatest está aqui. Portanto, vai desde o greatest mais um, um, até o last. Significa que o segundo segmento ao ordenar é este todo. Ok? Ele vai chamar recursivamente este sorte. Este é um passo. O que vocês acham que vai acontecer agora no segundo passo? Ele vai fazer exatamente o mesmo particionamento. Só que agora recebeu este array, tal como está ali em cima. Mas já só está a ordenar uma parte dele. Porquê? Porque este já está na posição definitiva, correto? Recebeu o quê? Recebeu o quê nesta posição? 20. Nesta posição? 50. 30. 70. 70. 40. 40. 60. Ok? E o que é que nós vamos fazer? Recebemos um first que agora está aqui. Recebemos um last que agora está aqui. O greatest começa aqui no last. O lowest começa aqui no first. E o i começa a seguir ao first. Correto? Agora temos que repetir este processo. Certo? Mas agora já podemos fazê-lo um bocadinho mais de pressa. Acho foi eu, não podemos. Quanto é que vale o que está no pivô? 20. 20. Certo? Ok. O que está na posição i é ou não é maior do pivô? Vai ser sempre. Qual é que vai ser a versão que ele vai sempre executar? Sempre esta. Vai sempre trocar com o Greta. Vai ficar, o quê? 10, 20, 30. Ok? O que significa que quando ele executar a seguir, vai ter outra vez o pivô como sendo o mais pequeno dele. Isto é um caso favorável ou desfavorável? Claramente desfavorável. Ok? Este arreio foi construído para ser um caso desfavorável do algoritmo de ordenação rápida. Ok? O pivô escolhido foi uma lástima. E durante o processo de particionamento, ele nem tinha cá o mais pequeno. Mas o processo de particionamento levou para a segunda posição que valor? O mais pequenino de todos. Ok? Estou a ver que eu construí isto de propósito para dar um mau caso. Arranjei maneira de 20 e parar ali. Qual seria o melhor caso? O melhor caso. Qual é que era? Era o pivô ir parar a que sítio? Ao meio. Ao meio. Ou seja? Na posição 3. Ou seja, não podia ser o 10. Correto? Tinha que ser qual? O 40. 10, 20, 30, 40. Exatamente. Exatamente. O ideal era ter o 40. De acordo? E depois, no lado esquerdo, surgir-me o 20. Para dividir o 2. Ok? Isso era o ideal. Este é um caso mau. O que é que vocês iam concluir se continuassem este processo? Nós vamos ter que terminar. De acordo? Neste processo iam concluir que agora iam fazer outras 5 trocas e 5 comparações. 5 comparações e 5 trocas. Iam ficar com o 30 aqui. No próximo, na próxima aplicação recursiva iam ter outra vez um segmento de comprimento zero à esquerda do 20 e um segmento para ordenar que era menos 1 do que é que ele tínhamos originalmente. E com 1,30 na primeira posição. Que é o caso lastimável outra vez. Porquê? Porque é o mais pequeno de todos outra vez. O que é que nos mudou? Mudou só o first e o last. Não o encolher. Aliás, neste caso em particular, as importações... Vai sempre tudo experimentando a um 6, passa por 5, passa por 4. Por causa da estrutura do meu array original. Ok? Porque é um caso mau. Está bem? Não muda o pivot. O que é o primeiro nós escolhemos ser do pivot como sempre do primeiro. Eu é que organizei o array de maneira que durante os processos de troca que ocorreram, o 20 acabou por ir parar à cima da posição. Não foi porque é inevitável que o mais pequeno lá vá parar. Não. Porque eu, perversamente, construí o array de maneira que ele lá fosse parar. E construí-lo de maneira que nesta segunda, o 30 fosse parar ali. E na terceira, o 40 fosse parar aqui. E na quarta, o 50 fosse parar aqui. Ok? Então construí o array de maneira que há sempre o caso pior. Eu encontrei o caso pior mesmo da ordenação rápida de 3 vias para 7 elementos. Ok? Que tem 6 comparações e 6 trocas, 5 comparações e 5 trocas, 4 comparações e 4 trocas, 3 comparações e 3 trocas. Ok? Portanto, vai ter uma ordem de crescimento do número de trocas e comparações que acaba por ciclo quadrático. Porque é 7 mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2. Ok? Que são aqueles nossos somatórios que nós sabemos que dão valores proporcionais em m². Aproximadamente. Mas vão estar a somatória de caldo, se vocês estão a escolher. Ok? Mas qual seria a resposta? A resposta? Qual a alteração? Vamos ver o resultado aqui. 10, 20, 50, 30, 70, 40, 60. A resposta é o resultado depois do primeiro particionamento. Agora tínhamos que repetir este particionamento aqui para baixo. Certo? Iamos obter outro estado do array. Esse é o segundo. Pois iamos fazer 6, 4, 5, 6. Isso é a resposta à pergunta toda. Isso é? Não. Isso é a resposta à primeira parte da pergunta. O que é que é o traçado? Faça o traçado. Se passa. Depois pergunta. Quantas vezes foi realizado o particionamento? De acordo? Aqui. Nós já fizemos um particionamento. Tínhamos que partir para o segundo. Agora tínhamos que continuar. Certo? Ou seja, tínhamos que fazer quantas coisas aqui. Tínhamos que fazer o resultado. Exatamente. Quantas é que foram feitas no primeiro particionamento? 6, 6. No segundo, 5, 5. 2, 6, 4, 4. Isto é uma pergunta de dois valores. Sim? Com o pior array possível. Isto é o pior. Não, não. Atenção. Não simbolo, não. Isto é o pior. O caso pior é o mais simpático para fazer o particionamento. Porquê? Porque os outros casos são casos em que vocês ficam com segmentos à esquerda e segmentos à direita. É muito mais complicado porque vocês, em vez de terem simplesmente uma sequência de array, que vocês ficam com segmentos à esquerda e segmentos à esquerda e segmentos à esquerda. Por isso é que eu escolhi este, para não dar marco. Está bem? Também é verdade que a gente tinha vezes níveis. Isto aqui é uma pergunta de dois valores com este desenvolvimento de dor. São duas horas que eu posso fazer a frequência para, isto no melhor caso, que eu tenho que ter sido o outro. Isto aqui está muito alto. São mais três perguntas além destas, assim, um bocadinho esticado para o lugar. Então, nós aqui estamos a fazer a coisa com calma. Exatamente, agora é assim, sete perguntas, mas é assim, se eu olhar para ali, se calhar, são aí dez pontos de interlocução. O que queres dizer com isto? Se calhar, terei que me dar dez, mas eu gostas só nesta pergunta. Ou seja, é assim, o tempo que eu vou demorar nesta pergunta, esse número poderá ser mais para 10 minutos. No momento em que tu passas o parquicionamento, tu tens todos os números aqui. Exatamente. Então, isso responde a todas as coisas. E se eu me enganar, o número, estão todas as coisas. Ah, não, 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 nunca são avaliadas assim. Nunca são avaliadas assim. Ah, e isso é uma coisa importante, atenção. Quando há perguntas encadeadas, e há um erro numa pergunta inicial, as perguntas a seguir são avaliadas por referência àquilo que vocês responderam antes. Está bem? Dentro de limites razoáveis, como é óbvio. Certo? Ou seja, se vocês se enganaram no parquicionamento, mas as contas que apresentaram virais batem certo, não é necessário representar sequer as trocas individuais. Só é preciso pôr um resultado final. Agora, para chegar ao resultado final, nós fazemos troca. Se calhar, o que acaba por vos dar mais jeito é mesmo ir em escante. Se eu se pedimos, fazemos a insolução mesmo. Está? Que conclui quanto à forma dos valores, como os valores são organizados no Array. Neste caso concluímos que era um pior caso. Neste caso particular, seria vantajoso baralhar o Array antes de começar o ordenado. Era, claramente. Aqui elas são bastante, depois no fim, de carregar pela boca. Há uma que é trabalhosa, que é inicial, mas outras não são nada especial. E pronto, vou ficar por aqui, já começa a ser tarde. E nós, havia uma semana, tínhamos outra sessão. Se quiserem, é só aparecer. Tchau, pessoal.